Obrigado. Bom dia. Já estamos no ar. Bom dia a todos. Hoje é a nossa última webinar, desse ciclo de 10 webinars. Eu sou a Carmen Silvia Brunira Domingues. Eu sou médica pediatra, sanitarista, mestre em ciências na área de epidemiologia. E eu coordeno as ações para eliminação da transmissão vertical do HIV e da síntese no Programa Estadual de Astégeis de São Paulo. E eu sou consultora também no Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde. E atuando junto a Coordenação Geral de Infecções Sexualmente Transmissíveis. O tema da nossa décima webinar é sobre a qualidade da informação e o processo de certificação de municípios e estados a caminho da eliminação dupla como tornar realidade. Lembramos a todos que esse evento está sendo gravado e estará disponível no site do CRT AIDS. Antes de iniciarmos o evento, gostaríamos de agradecer, em nome do Programa Estadual de Astégeis, toda a equipe da Sala de Situação e equipe do Núcleo de Logística de Eventos e Comunicação Interna do CRT, que tem nos ajudado no suporte técnico e administrativo dessas webinars. Estão presentes aqui na Sala de Situação. Eu, hoje, por acaso, não estou na Sala de Situação, mas na Sala de Situação estão presentes a doutora Maria Clara Giana, que é médica sanitarista e atuando junto à coordenação do Programa Estadual de Astégeis de São Paulo e da diretoria do Centro de Referência e Treinamento de Astégeis da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo. Também a nossa colega Ângela Tayra, que é enfermeira, mestre em saúde pública e atua na Vigilância Epidemiológica do CRT AIDS e Programa Estadual de Astégeis de São Paulo. A nossa primeira apresentação de hoje será sobre o tema Qualidade da Informação do Sistema de Vigilância da Sífilis no Brasil e a nossa palestrante é a Flávia Kelly Alvarenga Pinto. A Flávia é enfermeira de formação com especialização em infectologia pelo Instituto de Infectologia Emílio Ribas, é mestre em epidemiologia pela Universidade de São Paulo. Atualmente, ela é servidora da área de ciência e tecnologista no Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis do Ministério da Saúde. A nossa segunda apresentação vai abordar o tema O processo de certificação de transmissão vertical do HIV e da sífilis, eliminação e selos de boas práticas rumo à eliminação. Essa vai ser a minha apresentação. Então, agora, eu vou passar para a Maria Clara e para a Anja para elas darem as boas-vindas e, em seguida, a Flávia. Bom dia a todos novamente. Que bom que a gente está juntos. No dia 15 de dezembro? Dia 15 de dezembro de 2021. E nós aqui, em mais uma web, trazendo uma discussão que a gente acha que é fundamental e que vai, sim, nos envolver a todos no ano de 2022. O processo de certificação é uma questão fundamental para nós, da coordenação estadual de STIs aqui de São Paulo, do Ministério da Saúde também. O Ministério da Saúde traz esse processo de certificação para nós como um processo prioritário. E nós, aqui na coordenação estadual, no CRT-DST-AIDS, vamos envolver nossas equipes. Estamos muito felizes porque a gente tem vários municípios aqui com a gente, municípios que, com certeza, poderão se candidatar aí para os certificados de boas práticas. Então, a gente fica muito feliz. GVS, que vão ser fundamentais nesse processo também. A gente vai contar também nesse processo com um grupo regional que vem trabalhando de uma forma muito articulada aí para as questões da sífilis congênita, da sífilis na gestação. Então, a gente vê, por exemplo, aqui com a gente hoje, representantes do DRS, dos departamentos regionais de saúde, da área de humanização, saúde da mulher, saúde da criança, dos comitês de morte materna e infantil. Então, este grupo também é muito importante para a gente nesse processo de certificação. Então, a ideia hoje é discutirmos. Já na Semana Paulista de Enfrentamento à Sífilis, nós já trouxemos essa discussão de uma forma ainda inicial, mas ela já foi discutida, já pudemos, no primeiro momento, conhecer esse processo vindo lá, apresentado pelo departamento. O que a gente precisa hoje é conhecer melhor esse processo de certificação e já iniciar, olhando os bancos, a gente tem muita expectativa de que saindo dessa reunião vocês comecem a olhar seus bancos, os bancos de transmissão vertical de HIV, das crianças expostas, as informações que vocês já tenham. Vamos qualificar os nossos dados. A gente já quer começar esse processo aí já em 2021, com vistas da 2022, a gente está bem forte, bem articulado e muito junto. Eu acho que a missão aqui deste grupo, da coordenação estadual, Carmen, Ângela, a gente, nós todos do CRT, é sim estarmos juntos com os municípios, com as regiões de saúde, para que a gente possa caminhar, no sentido de ser um ano bem rico, um ano em que a gente possa qualificar as informações, ir atrás dos dados, olhar os nossos erros. A gente já tem, olhando os nossos bancos, a gente pode aí já olhar aquilo que a gente pode melhorar no enfrentamento à transmissão vertical da sífilis e do HIV. Então, a gente está muito feliz de estar hoje aqui, e queria, de novo, agradecer à Carmen por todas essas webs, a persistência em que a gente deu conta de realizar todas as webs previstas para o ano de 2021. Para o ano de 2022, a gente vai ter novidade, a gente vai continuar nesse movimento de discussão, de informação, de uma informação ativa. Aqui comigo está a Ângela. Queria passar para a Ângela também. Ângela. Bom dia a todos, nós estamos bastante felizes por mais esse encontro. Este ano já é, que a vigilância está, a gente está discutindo a qualidade da informação, já seria praticamente o quinto encontro. E, assim, só queria estar colocando que todos os meios de verificação, os principais meios de verificação, vão ser nossas bases de dados. E as bases de dados, ele é sinônimo das ações que estão sendo realizadas nos serviços. Está disponível no nosso site, do crt.saude.sp.gov.br, todas as webconferências que realizamos durante o ano, agora, de 2021. São todas as, para a transmissão vertical do HIV, gestante HIV e criança exposta, transmissão vertical da sífilis, sífilis congênita, adquirida e gestante. Então, temos todos disponíveis aos webs, as discussões que tivemos durante o ano, as definições de caso, as principais questões em relação à qualidade da informação, e o slide disponível no... que foi discutido nessas webs. Então, é extremamente importante que vocês vejam, e nós vamos continuar apontando e encaminhando para vocês casos que precisam ser, muitas vezes, reinvestigados. Então, é de fundamental importância, agora, frente a esse desafio da certificação, que é a certificação dos protocolos de assistência, que vão estar sendo traduzidas na vigilância. Então, a gente, da vigilância, em nome da Marisa, que é a diretora, a gente está aqui para estar colaborando. E, como sempre, de portas abertas, qualquer questões que vocês quiserem colocar no dia a dia. Carmen, passando para você, por favor. Então, vamos dar seguimento agora. A Flavinha, que é a nossa companheira e colega. A Flavinha é de origem de São Paulo, viu, gente? Não é porque ela está em Brasília que ela não tem o seu pezinho em Osasco. Tem que falar isso, né, Flávia? Turma de Osasco que estiver presente tem que prestigiar a Flávia hoje. Então, Flávia, vamos lá. A bola está com você agora. Obrigada, Carmen. Primeiro, eu quero agradecer a todos, né, da coordenação estadual do programa de DST AIDS de São Paulo, pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. E eu vou compartilhar agora aqui minha apresentação. Já estão vendo? Sim, Flávia. Ok. Eu vou falar sobre a qualidade das informações do sistema de vigilância de sífilis no Brasil, né? Para começar, como todos já sabem, o nosso principal sistema de informação da vigilância epidemiológica é o SINAN, né? Que é o Sistema de Informação de Agravos e Notificação. Trouxe aí o portal de onde você consegue pegar as informações sobre esse sistema, né? E para alimentar esse sistema, a gente tem como principal instrumento as fichas de notificação, né? E o objetivo dele é o qual? É coletar, transmitir, disseminar dados rotineiramente do sistema de vigilância epidemiológica, fornecendo informações para análise do perfil de morbidade da população nas três esferas de governo. E qual os principais problemas, né? As limitações desse sistema de notificação. A gente tem problemas com registros incorretos e incompletos, a gente tem problema de registros duplos, tem casos de subnotificação de casos, né? Casos que não chegam nem a estar no sistema. A gente também tem falta de oportunidade de notificação, né? Também temos problema com o uso ou interpretação equivocada da definição de caso que deve ser notificada. Às vezes, essa definição de caso para ser notificada, não necessariamente a definição, ela segue a risca de definições clínicas, né? Então, a gente, por exemplo, tem alguns agravos que se notificam só na suspeita. Outra coisa é a retroalimentação, né? Aqueles casos que são notificados e depois não são retroalimentados as informações complementares do caso. E o que a gente recomenda para minimizar esses problemas, né? A gente recomenda que seja realizada uma avaliação com uma regularidade de completude, consistência, integridade dos dados, duplicidade de registro para manutenção da qualidade, né? Bom, em relação à análise de completude, eu trouxe para vocês, em relação à sífilis adquirida, algumas análises, né? Primeiro, em relação à raça-cor, né? O preenchimento. Então, a gente observa aqui para o Brasil todo, que em torno, em 2020, ficou 12%, bem caindo, né? Em 2011, era 21% dos casos, não havia essa informação de raça-cor. Quando a gente olha por estado, a gente verifica que o estado de São Paulo, no período de 2016 a 2020, 10% dos casos não tem essa informação. Em relação à escolaridade, também para os casos de sífilis adquirida, essa informação, ela é bem ruim. Vocês observam que mais de 30% dos casos não tem essa informação. Quando a gente olha para o estado de São Paulo, isso cai para 27,2%. Bom, em relação à sífilis ingestante. Bom, escolaridade em sífilis ingestante, também é uma variável que tem um preenchimento bem ruim, né? E a gente sabe que essas variáveis de escolaridade são perfis dos casos que são importantes para a análise epidemiológica. Quando a gente olha o estado de São Paulo, mais de 22%. Quando a gente vê os estados do Brasil, por exemplo, tem estado que tem mais de 40%, né? Como o Distrito Federal, sem essa informação. Classificação clínica, né? Da sífilis, que também é um problema. Hoje, a gente observa que está tendo uma redução no Brasil. Antes, 33,5% em 2011. Não tinha essa informação da classificação clínica. Em 2020, isso foi para 22,8%. Mas é um percentual muito alto também de casos sem a classificação clínica. Quando a gente olha São Paulo, no período de 2016 a 2020, isso vai para 14,4%. Mas a gente tem alguns estados aí, que são mais de 40% dos casos, né? Amapá, Rio Grande do Sul, Distrito Federal, que tem problema em relação ao registro dessa informação, né? E a classificação clínica para a sífilis é muito importante, né? Porque é por meio dela que a gente indica o tratamento. Em relação ao teste não treponêmico no pré-natal, né? Esse resultado, né? Essa variável. A gente observa que em torno... O preenchimento vem piorando, né? Então, em 2020, 6,7% dos casos não tinham esse preenchimento. Em 2011, era 2,8%. Teste não treponêmico. Quando a gente olha para o estado de São Paulo, isso cai para 3%. Mas tem estados aí com mais de 10% dos casos que não têm essa informação. Teste treponêmico, né? O teste treponêmico, agora, ele tem o não preenchimento, ele vem melhorando, né? Em 2011, era 13%. Em 2010, caiu para 6,6%. E quando a gente vê o estado de São Paulo, isso vai para 3,3%. Em relação ao esquema de tratamento, né? A gente percebe que em torno de 4% dos casos não têm essa informação para o Brasil. Quando a gente vê isso por estado, tem estados que é mais de 10%, né? Distrito Federal, por exemplo. E São Paulo é um percentual bem mais baixo, 1,5%. Sífilis congênita. Bom, em relação ao sexo, né? Que é uma variável bem importante, principalmente quando a gente pensa em comparar esses dados com outros sistemas, o preenchimento dela é bem importante. A gente observa que mais de 5% dos casos não tem essa informação para o Brasil, né? E quando a gente vê isso por estado, olha, São Paulo é um pouquinho pior até que o Brasil. 6,8% dos casos, no período de 2016 a 2020, não tinha essa informação. Então, a gente observa que também em torno de mais de 17% dos casos não tem essa informação para o Brasil. E quando a gente analisa por estado, o estado de São Paulo é 18,5%. Chama atenção que tem estados próximos, né? Ou acima de 50%, como a UAPAI e Distrito Federal, sem essa informação. Raça-cor da mãe, também em torno, quase de 10% dos casos não tem essa informação. Quando a gente olha para o estado de São Paulo, também acompanha a tendência, 9,2%. Em relação à escolaridade da mãe, também essa variável na ficha de criança de sífilis congênita, né? Também o preenchimento é bem ruim, né? Quase 30% dos casos sem a informação. Quando a gente olha o estado de São Paulo, 30,5% não tinha essa informação, no período de 2016 a 2020. A informação se realizou pré-natal durante a gestação, né? Então, a gente observa que essa informação, cerca de 5% dos casos não tem essa informação todo o período, né? No Brasil. Quando a gente olha para o estado de São Paulo, 3,4%. Mas tem estados que são mais de 10%, mais de 15%. Então, é muito preocupante não ter essa informação na ficha. Em relação ao período diagnóstico de sífilis materna, né? Se foi durante o pré-natal, no momento do parto, essa informação, cerca de 5% dos casos também, em todo o período de 2011, 2010, 2020, não tinha essa informação. Quando a gente olha para o estado de São Paulo, isso vai para 2,9% dos casos não tem essa informação no período do diagnóstico de sífilis materna. Em relação ao esquema de tratamento materno, né? Se ele foi adequado, inadequado, também a gente observa que o preenchimento dessa variável, mais de 10% não tem esse preenchimento. Quando a gente olha para o estado de São Paulo, 9,4%. Mas tem o estado com mais de 30%, como Mato Grosso do Sul, que não tem o preenchimento dessa variável. Bom, em relação às inconsistências, né? Aí a inconsistência, eu coloquei aqui para vocês, que é uma análise de consistência e de alerta, porque tem coisas que pode não ser mesmo uma inconsistência, pode ser só um alerta que precisa ser checado. Então, em relação à sífilis adquirida, a gente verifica que em torno de 1% dos casos, no período aqui, voltando 2016 a 2020, 1% dos casos no Brasil não tinha, tinha notificação de sífilis adquiridas em mulheres gestantes, né? Então, o campo lá de gestação estava que a mulher era gestante. E quando a gente olha para São Paulo, em torno de 9,8%, desculpa, 0,8%, quase 1% também dos casos de São Paulo está notificado como sífilis adquirida e é gestante. Em relação ao nome da mãe, né, na ficha, para o Brasil, no período de 2016 a 2020, 4,9% dos casos tinha esse campo em branco. E para o estado de São Paulo, 2,1%. E aqui é um geral de tudo, né? Então, para a sífilis adquirida, as inconsistências analisadas, que não são só essas que eu mostrei, né? A gente tem mais algumas, que eu não trouxe todas aqui, mas a gente observa que o Brasil, no período de 2016 a 2020, 11,6% dos casos tinha alguma inconsistência no banco. E no estado de São Paulo, 5,6%. Em relação à sífilis em gestante, aqui eu trouxe para vocês casos de sífilis em gestante sem informação de diagnóstico, tanto do teste não treponêmico e do teste treponêmico. Ou essa informação está ignorada ou está em branco. Então, a gente tem para o Brasil, 3,3% dos casos notificados, no período de 2016 a 2020, nessa situação, sem nenhum resultado laboratorial. E São Paulo, 1,1% dos casos também está nessa situação. Quando a gente... Outra inconsistência, são casos de sífilis em gestante com titulação de teste não treponêmico inconsistente. Então, aqui a gente analisou aquelas pessoas que realizaram o teste não treponêmico e que a titulação, ela não é... Não condiz para a titulação 1 para 2, 1 para 4, né? Então, ela está, sei lá, 1 para 15, 1 para 3. Ela está inconsistente ao resultado que teria que dar, né? Então, quando a gente observa isso para o Brasil, em torno de 10% dos casos tem esses problemas. E o estado de São Paulo, 11,2%. Em relação à classificação de sífilis em gestante, né? Classificação dovidosa, que são aquelas classificações ou como primária, ou então está ignorada, ou está em branco. Quando a gente olha para o Brasil, no período de 2016 a 2020, 51,7% dos casos têm essa situação. Quando a gente olha para o estado de São Paulo, 33%. Então, é uma coisa muito séria, né? Então, ou as pessoas estão classificando errado ou não estão classificando, né? Então, isso que a gente coloca também como um alerta, não só uma inconsistência. Então, tem que checar para ver se é isso mesmo. Em relação a casos de sífilis em gestante, com esquema de tratamento que não foi prescrito penicilina, né? Foi outro esquema. A gente observa que para o Brasil, 11,7% dos casos, a gente tem nessa situação, e o estado de São Paulo, 6,7%. E aqui é um geral. De todos os casos que a gente analisou com essas inconsistências e alertas, no período de 2016 a 2020, 96,4% dos casos de sífilis em gestante têm algum problema. E para São Paulo, 96,5%. Então, chama muito a atenção que quase 100% do banco de sífilis em gestante têm alguma coisa. que a gente precisa ver se é uma inconsistência mesmo. Em relação a sífilis congênita, aqui eu trouxe para vocês casos de sífilis congênita com o teste não treponêmico no parto reagente e o teste treponêmico no parto não reagente. Os testes da mãe, né? Então, que são o campo 40 e 43. A gente observa que para o Brasil, nesse período de 2016 a 2020, 2,7% dos casos estavam nessa situação. E para o estado de São Paulo, 2,4%. Então, precisa analisar se esses casos realmente são mesmo casos, né? Sífilis congênita confirmados sem informação de tratamento da criança. Então, a gente observa que o Brasil, 7,4% dos casos no período de 2016 a 2020 não tinha essa informação do tratamento da criança. E no estado de São Paulo, quase 4% dos casos também não tem essa informação. casos de sífilis congênitas com valores de titulação, né? De testes não treponêmicos inconsistentes também. A gente fez a mesma análise, né? Como a gente fez para sífilis ingestante, mas aqui a gente considerou. quando foi preenchido que foi feito o teste não treponêmico no parto para a mãe, tanto para a criança, o teste não treponêmico em sangue periférico e em líquido. E a gente observou que 2,6% dos casos está inconsistente nessas titulações. E para o estado de São Paulo, 1,3% dos casos. E para sífilis congênita, um caso com pelo menos uma inconsistência ou um alerta para o Brasil nesse período de 2016 a 2020, 48, quase 50% do banco tem alguma coisa que precisa ser revista. E quando a gente vê para o estado de São Paulo, 28,6% dos casos. E aí, pensando nessas análises que eu mostrei, o Ministério da Saúde fez um painel de inconsistência, né? Já tem o da hepatite e agora a gente tem o da sífilis, né? Esse painel, ele pode ser acessado por esse site, né? Que é o painel de indicadores do DCCI, do Departamento de Doenças de Condições Crônicas e Infecções Sexualmente Transmissíveis. Lá vocês vão encontrar nesse painel um link que é sobre a qualidade da informação do SINAM e aí tem lá sífilis adquirida, congênita e sífilis ingestante para os municípios brasileiros. Então, clica, né? Seleciona o que vocês querem ver e vocês vão entrar numa página que é igual a essa. Até peço desculpa que eu trouxe essa página é do painel de inconsistência de hepatite, mas nós estamos sem o sistema dentro do Ministério desde sexta-feira, né? Por causa dos ataques, então eu acabei não conseguindo fazer um print da tela de sífilis. Mas eu trouxe de hepatites, né? Mas é a mesma coisa. Então, é um painel que você seleciona o município que vocês querem ver ou o estado, né? E ele mostra em tabelas, né? Ele traz cada tabela é uma inconsistência, quantos casos estão nessa situação e qual é a proporção que representa para aquele município. além desse painel, os municípios também podem ter acesso a um relatório da inconsistência. Para os municípios terem um relatório dessas inconsistências, então ele não vai, ele vai poder não só olhar, né? Os seus problemas, como também ele pode tirar um relatório para que possa ir ao Sinan e corrigir o que de fato é uma inconsistência. Então, ele entra nesse, nesse site que eu coloquei aí para vocês, qualinformação.ides.gov.br, né? E lá tem a qualidade da informação do Sinan, ele pede o acesso, solicita o acesso, se for o primeiro acesso, faz o seu cadastro de solicitação de acesso, então tem que colocar o nome, o CPF, o e-mail e colocar qual é a esfera e solicita. Essa solicitação vai para o sistema e o Estado que vai estar liberando para os municípios esses acessos, tá? E a esfera federal vai liberar esses acessos ao Estado. Depois, é só colocar o CPF e a princípio, hoje, a senha são os oito primeiros dígitos do CPF, tá? Mas isso talvez vai mudar dentro do sistema, vai ter uma opção para você alterar essa senha. E o que ele aparece dentro desse sistema para o município? Aqui eu trouxe um perfil de um município para vocês verem, então aparece uma página inicial em que tem o relatório do município e o relatório por município de residência e por município de notificação, tá? Então ele clica num desses e baixa esse relatório. Além disso, dentro desse sistema também, tem um manual de como foi construído cada inconsistência, né? Para que o município possa tirar a dúvida que ele tiver. Quando ele baixa esse relatório, esse relatório ele vem desse jeito aqui, ó. Ele é uma planilha em Excel em que ele vai vir um campo-chave, vai vir um número de notificação, a data da notificação e o ID do município e tenha lá, por exemplo, sífilis 1, 2, que são, que são, representa nada mais que a tabela, né? Então ele vai tirar e quando tiver apontado como tem aqui no sífilis 9, tem apontado na primeira linha 1, é porque esse caso está inconsistente na tabela 9. Então se ele for lá no painel ele vai ver o que significa a tabela 9 de sífilis, tá? E aí ele vai arrumar essa inconsistência dentro do siname, tem a possibilidade de arrumar. Esse daqui, o acesso para o Estado, ele também é da mesma forma, o Estado vai colocar o CPF, sua senha, o que muda para o Estado é que só tem um relatório estadual e além disso, no cantinho esquerdo ele tem a autorização, né? Em que ele vai autorizar os municípios, né? Então ali, ó, aqui é um exemplo da tela de autorização, ela é bem simples, então a pessoa entra, né? E vai estar o nome da pessoa, de quem está pedindo acesso, o gestor estadual clica em editar, quando ele clicar em editar vai aparecer o nome da pessoa, o CPF, o e-mail, qual que é o perfil, né? Que vai ser municipal, que Estado que é, que município que é, né? E qual agravo que aquela pessoa quer ter acesso e a situação ele vai tirar de pendente pro ativo e vai salvar. A hora que ele faz isso, o próprio município já tem acesso ao seu painel. Lembrando que quem tem, quem vai poder ter acesso são os gestores, né? Municipais, estaduais e da esfera federal e a responsabilidade depois, quando essa pessoa sair, de informar, né? que ela saiu pra inativar o seu acesso também, né? Acho que é isso, quero agradecer, muito obrigada a todos e aí depois acho que a gente vai ter um momento de tirar dúvidas, né? É isso, Carmen? É sim, Flávia, obrigada pela apresentação, a gente observa que geralmente as grandes inconsistências estão em dados demográficos, né? Que as pessoas esquecem de colocar realmente muita inconsistência na questão dos títulos mesmo, né? Essa coisa de números absurdos, a gente vê, né? De títulos um pra treze, um pra coisas que, 350, coisas que não existem, né? Então é importante chamar atenção pra essa qualidade da informação. Eu vou continuar agora falando do processo e aí a gente vai trazer um pouco isso de novo em alguns comentários e eu vou compartilhar a minha tela agora, né? Todo mundo tá vendo a minha tela? Sim. Então tá. Então eu vou falar um pouquinho do processo de certificação da transmissão medical do HIV e da sífilis, essa questão da eliminação e dos selos de boas práticas rumo à eliminação, né? Como é que funciona isso? Então, só pra lembrar, eu vou falar só dos agravos de transmissão medical que é compulsória no Brasil, né? A sífilis junto com a AIDS, a sífilis congênita junto com a AIDS desde 1986, a gestante HIV e a criança exposta passou a ser de notificação compulsória em 2000 e a gestante com sífilis no Brasil passou a ser compulsória desde 2005, né? no estado de São Paulo começou a ser compulsória na verdade um ano antes. E aí, em 2007, com toda essa parte de compulsoridade, já em 2007, o Brasil já lançou o plano operacional para redução da transmissão vertical do HIV e da sífilis aqui em 2007 e o estado de São Paulo também lançou o plano operacional para eliminação dos dois agravos do HIV e da sífilis também em 2007 com um fórum um grande fórum no estado e depois com oito fóruns regionais. Então, esse processo na verdade não está começando agora, a gente está falando agora, mas já começou na verdade na década de 90 para a sífilis congênita, né? E começamos a falar dessa coisa da certificação dupla desde 2007 para frente, né? Então, é bem antigo que nós estamos falando da coisa, né? Então, o Brasil ele tinha lançado um guia de certificação de eliminação da transmissão vertical do HIV em 2017 e aí era só a certificação da eliminação da transmissão vertical do HIV. Agora, em 2021, o Brasil lançou o guia de certificação de eliminação da transmissão vertical do HIV e o da sífilis. Então, já está falando da certificação dupla de eliminação dos dois agravos. Não precisa ser conjunta, Não precisa se eliminar os dois conjuntamente para ser certificado, mas já fala da possibilidade de eliminar um ou outro desses dois agravos do HIV e da sífilis. E aí, esse aqui é o guia e aqui embaixo é o suplemento do guia, né? Nesse guia também já foi colocada a questão dos selos de boas práticas, como a eliminação da transmissão vertical do HIV e da sífilis em três categorias. Há o ouro, o prata e o bronze. E o que é importante neste guia de certificação, quer dizer, que a gente vai falar para frente, além dos indicadores de impacto e de processo, é necessário ter um sistema de vigilância com informações válidas e confiáveis. Então, é todo o trabalho que o Estado de São Paulo já vem tendo, que a Ângela comentou, de todas as webinars, que já trabalhou em 2021 a respeito da qualidade da informação, das nossas webinars de capacitação de sífilis, de sífilis ingestante, congente adquirida, que trabalhamos com dez webinars esse ano, também em 2021, e agora a Flávia já trazendo essa qualidade da informação, as inconsistências nesse novo sisteminha que está sendo colocado no Ministério à disposição, tudo falando do quê? Dessa questão da informação válida e confiável. E comitês de investigação de casos de transmissão investigada do HIV e da CIVI. Então, para solicitar a certificação, o município tem que ter sistemas de vigilância, sistemas de informação com as informações preenchidas. Então, gente, o SINAM é a chave, é o carro-chefe da gente ter todas as informações preenchidas completamente, qualificadas, para a gente já ir melhorando o município, poder solicitar a certificação. E aí, nessa segunda edição do Guia para a Certificação do Brasil, quais foram as principais atualizações? Primeiro, o que a gente comentou foi a incorporação da sífilis, congenta nessa estratégia de certificação, tanto de eliminação quanto para selos. A incorporação dos selos, de boas práticas, com uma eliminação da transmissão vertical do HIV e da sífilis, que são esses selos no ouro, prata e bronze, na verdade, são selos para aqueles locais que não têm indicadores ainda, que preenchem os indicadores de eliminação, mas que estão no caminho, estão próximos à eliminação. E também ampliou os locais elegíveis, que no Guia anterior, eram até municípios com 100 mil habitantes ou mais que poderiam solicitar a certificação. Agora, além desses municípios com 100 mil habitantes ou mais, estados também podem solicitar e o Distrito Federal. E aí, quais são os indicadores para a certificação de eliminação da transmissão vertical do HIV e da sífilis? Então, a gente tem indicadores de impacto e indicadores de processo com metas. Para os indicadores de impacto, nós temos três indicadores de impacto, sendo dois para o HIV e um para a sífilis. O primeiro indicador para o HIV é a taxa de incidência de crianças infectadas pelo HIV por meio de transmissão vertical com uma meta de menor ou igual a meio caso por mil nascidos vírus. Na versão anterior do Guia, era menor ou igual a 0,3 casos por mil nascidos vírus. Agora, é menor ou igual a meio caso por mil nascidos vírus. E ainda, para o HIV, tem que ter mais um indicador de impacto, que é a proporção anual de crianças infectadas pelo HIV entre as crianças expostas ao HIV. E aqui, a novidade da rede pública e privada. Na versão anterior era só da pública, agora não. O município tem que ter o conhecimento de todas as crianças expostas no seu território que nasceram lá, que são do município, que residem no município, na verdade, não é que nasceram, mas que residem no município, que tenha sido atendido pela rede pública ou pela rede privada e pelas crianças infectadas também nas duas redes, pública e privada. Tem que ser menor que 2%. E no caso do indicador de impacto da sífilis congênita, uma taxa de incidência de sífilis congênita menor, igual a meio caso por mil nascidos vivos. Esses indicadores de impacto, na versão do guia anterior, eram os três últimos anos. Aqui, nesta nova versão, é pelo menos por um ano, tá? importou, é pelo menos por um ano e é o último ano completo, tá? Então, não vai me dizer que o último ano completo é 2018, isso não será possível, tá? Então, tem que ser o último ano completo mais recente, né? Em relação aos indicadores de processo para certificação, nós temos todos têm que ter metas de coberturas para eliminação maior ou igual a 95% e pelo menos por dois anos, igual no guia anterior, pelo menos por dois anos nos dois últimos anos completos. Então, é cobertura mínima de quatro consultas no pré-natal, então, quatro ou mais consultas de pré-natal, cobertura de gestante com pelo menos um teste para o HIV e ou um teste para sífilis, se for no caso da certificação para sífilis, no pré-natal, não vale os testes realizados no momento do par. Cobertura de gestante vivendo com HIV em uso de terapia antirretroviral, cobertura de gestantes tratados adequadamente para sífilis, no caso de quem vai pedir a certificação para sífilis, e cobertura de crianças expostas ao HIV que receberam a profilaxia antirretroviral. Então, como eu falei, tudo maior ou igual a 95%. As coberturas de gestante com pelo menos um teste para o HIV e ou sífilis no pré-natal, aqui não é quantidade de testes, são gestantes testados. Então, a gente vai ver um pouquinho para frente a construção do indicador, mas a gente não conta teste aqui, a gente conta quantas gestantes pelo menos fizeram um teste com o HIV durante o pré-natal. Em relação aos indicadores de impacto para a certificação por meio dos selos de boas práticas, para o ouro, o prata e o bronze, na verdade, os indicadores de impacto são os mesmos que nós vimos para a certificação, para a eliminação, só que tem diferença, a diferença está nas metas de impacto. em relação àquela proporção anual de crianças infectadas pelo HIV em relação às crianças expostas, a meta é a mesma da eliminação, é menor que 2% para os três tipos de selo, ouro, prata e bronze. Nós seguimos a mesma recomendação da OMS, isso daqui, na verdade, isso daqui foi elaborado, baseado no da OMS de 2017. Em relação à taxa de incidência de crianças infectadas pelo HIV por meio da transmissão rustical, que na eliminação é de 0,5 casos, menor ou igual a 0,5 casos por mil nascidos vivos, no ouro é menor ou igual a 1 caso por mil nascidos vivos, na prata é menor ou igual a 1,5 por mil nascidos vivos e no bronze é menor ou igual a 2 casos por mil nascidos vivos. Então, muda um pouco aqui nas metas. E a taxa de incidência da sístil descongênita aí sim muda bastante, porque para a eliminação é menor ou igual a 0,5 casos por mil nascidos vivos, enquanto que para o ouro é menor ou igual a 2,5 por mil nascidos vivos, no prata é menor ou igual a 5 por mil nascidos vivos e no bronze é menor ou igual a 7,5 por mil nascidos vivos. Tudo pelo menos por um ano no último ano completo. Então, isso eu acho que é bastante estimulador, essas metas de impacto para sífilis, eu acho que a gente amplia a possibilidade de municípios solicitar a certificação por meio de selo. Em relação aos indicadores de processo por meio, para a certificação por meio de selos, também são os mesmos indicadores para a eliminação e que também muda um pouco a meta de processo. Para o ouro não muda, fica igual, é maior ou igual a 95% da cobertura, mas para o prata e para o bronze é maior ou igual a 90%, pelo menos por dois anos nos últimos dois anos completos, que seria aquelas coberturas de pré-natal, cobertura de gestante com pelo menos um teste para o HIV, gestante vivendo em uso, aqui seriam os do HIV, uso de terapia antirretroviral, criança exposta, cobertura de proflexia em criança exposta, gestante aqui para sífilis com cobertura de testagem no pré-natal, cobertura de gestante com um teste para sífilis e tratamento adequado para sífilis na gestante, também no pré-natal. E aí, como que funcionam esses selos de boas práticas? Então, para alcançar o selo ouro, eu tenho que ter todos os indicadores de processo e de impacto com as metas do selo ouro. Então, se eu tiver, por exemplo, todas as metas no selo ouro, mas uma das metas está no selo prata, por exemplo, eu tenho um tratamento adequado, está tudo no ouro, a incidência da sífilis, está tudo no ouro, mas eu tenho a cobertura de tratamento adequado com 90%, ela não está em 95% ou mais, que é o que pede o selo ouro. Então, a certificação desse município será pelo selo prata. Então, se eu tiver todos os indicadores no ouro, mas tiver um no prata, a certificação vai ser no prata. Se eu tiver todos no ouro, mas um no bronze, vai ser todos no bronze. Então, é importante tomar esse cuidado. A mesma coisa para o prata, para eu receber a certificação prata, eu tenho que ter todos os indicadores e as metas de processo impacto no prata ou no ouro, para eu poder receber o prata. E no bronze, tem que estar todas no bronze, ou pode ter algumas no ouro ou no prata, mas se tiver no bronze, será no bronze. E como é que eu posso pedir, que tipos de certificação que eu posso pedir? Tem vários formatos, eu posso pedir a certificação dupla da eliminação, no município pode já ter eliminado o HIV e a sífilis, eu posso solicitar a certificação de eliminação tanto para o HIV quanto para a sífilis congênita. Eu posso também pedir a certificação por meio de selos duplos de boas práticas, eu posso pedir, por exemplo, o selo ouro para o HIV e o selo bronze para a sífilis, por exemplo. Ou eu posso pedir o selo prata para o HIV e para a sífilis. Eu posso pedir a certificação de eliminação de um dos agravos e a certificação de selo para o outro, então eu posso pedir a certificação de eliminação do HIV e posso pedir a certificação de selo bronze para a sífilis. E eu posso pedir também a certificação de eliminação só de um agravos, eu só posso estar eliminando o HIV nesse momento, não tenho nem condição de pedir selo para a sífilis, então eu vou pedir só a certificação de eliminação para o HIV. De qualquer forma, tem várias possibilidades e quando for solicitar essa certificação, tem que encaminhar, vocês vão ver para frente, a que tipo de certificação o município está se candidatando. Então, quais foram essas novidades nesse guia da segunda edição, que a gente tem algumas novidades. Uma das novidades é a possibilidade de certificação virtual. Essa certificação virtual, ela só pode ser realizada, ela é exclusiva para a eliminação da transmissão vertical do HIV ou para a obtenção de selos de boas práticas rumo à eliminação da transmissão vertical do HIV. Então, se alguém vai querer pedir selo para sífilis virtual, não tem como, é só para o HIV. De qualquer forma, ainda vai passar por uma verificação no departamento, no ministério e conforme for, se o ministério precisar de dados complementares, vai solicitar, a equipe técnica nacional vai avaliar os casos, vai ser feito uma reunião, as reuniões vão ser todas virtuais com a equipe técnica de validação, então, assim, é um processo como se fosse no território, só que vai ser virtualmente, e mais para que o município se candidate a essa certificação virtual, tem alguns pré-requisitos, né? A primeira questão da seleção dos municípios, né? Quais municípios poderiam se candidatar? Aqueles, claro, com 100 mil habitantes ou mais, e, aqui não é ou não, e, menos de 1.500 nascidos vivos ao ano, então, não pode ter muito nascidos vivos, tem que ter menos de 1.500, não é menor ou igual, é menos que 1.500 nascidos vivos ao ano. E também tem outras coisas que o município precisa demonstrar notoriamente, isso também, tudo baseado nas recomendações da OMS de 2017, né? Então, o município tem que demonstrar que ter alcançado todas as metas e os indicadores de impacto de processo para eliminar a transmissão vertical do HIV ou para obtenção dos selos de boas práticas por 3 anos consecutivos, então, aqui já não é mais do último ano ou 2 anos, aqui são 3 anos consecutivos, no caso do HIV, ele não ter relato de qualquer caso de transmissão vertical nos 3 anos, então, aí não vai poder ter caso de transmissão vertical do HIV, dispor de sistemas de monitoramento e vigilância em funcionamento, ele pode, por exemplo, ele tem que não ter caso de HIV, mas os indicadores de processo dele ainda não permitem pedir a certificação de eliminação, ele pode pedir por selos, né? Porque, às vezes, ele tem uma cobertura de 90%, por exemplo, de 4 consultas ou mais de pré-natal, mas ele não tem nenhum caso de HIV, então, ele pode pedir um selo prata, desde que ele preencha todas aquelas condições, dispor de um sistema de monitoramento e vigilância em funcionamento, ter informações suficientes sobre testes diagnósticos rápidos e rede de laboratório para garantir um diagnóstico que a gente possa ter certeza que é confiável e preciso de HIV em adultos e em crianças expostas, possuir informações suficientes que permite análise de organização básica, né? E funcionamento dos serviços para prevenir a transmissão radical, é importante saber sobre essa questão de testes aqui, se está tudo certo, porque, às vezes, você pode dizer que não tem caso, mas é porque você, na verdade, não faz diagnóstico, né? Então, você está com pouco caso porque você não está fazendo o diagnóstico, por isso que é importante ter todo esse complemento, e ter a parte da questão garantida de direitos humanos também, igualdade de gênero, então, tem que ter toda essa parte aqui, tem que estar muito bem, ter esse sistema de monitoramento de vigilância também por conta de você não ter subnotificação de casos, porque você fala, não tenho caso, mas você está subnotificado, então, é um município silencioso, por exemplo, então, tem que tomar muito cuidado que tem que ter tudo isso daqui muito bem preenchido, então, ele não é tão fácil, mas é possível ser realizado. O processo, como é que funciona o processo de certificação, né? Então, o processo de certificação, ele funciona assim, o município que gostaria de se candidatar, tem que ter 100 mil habitantes ou mais, começa por esse primeiro critério para solicitar a certificação junto ao Ministério, né? O Brasil tem cerca de 300 e poucos, quase 400 municípios com 100 mil habitantes ou mais, então, a primeira coisa que o município precisa fazer é que a gente recomenda é que ele monte uma comissão municipal de validação. Essa comissão municipal de validação pode ser formada, pode ser um grupo técnico que ele forma, mas é importante que nessa comissão tenha representantes da vigilância, da gestão do programa estadual de estudo, do programa municipal de ST AIDS, que tenha representantes da saúde da mulher, da criança, da atenção primária à saúde, dos comitês de investigação de casos, da sociedade civil, então é importante que tenham vários atores envolvidos, porque essa comissão municipal vai ter que dar suporte para tudo que vai ser feito em termos de relatório e de avaliação do município. Então, o município vai elaborar um relatório municipal e vai preencher o instrumento de validação que é aquele suplemento, a gente vai mostrar um pouquinho esse relatório para frente. Aí ele vai encaminhar esse relatório municipal, que é o anexo A do guia de certificação com o suplemento preenchido e um ofício para a comissão estadual de validação. Então, o Estado ele forma uma comissão estadual de validação ou um grupo técnico de validação e com diversas também pessoas, da vigilância, da gestão, da assistência, da saúde da mulher, da criança, enfim, ele monta uma comissão e aí eles vão analisar o relatório do município e vão analisar os instrumentos de validação. Caso não estejam de acordo, não preencham todos os requisitos, eles vão devolver para o município, vão orientar como fazer o relatório, vão participar da elaboração desse relatório junto ao município, vão ajudar o município, e aí recebendo, estando de acordo, o Estado faz um parecer técnico e encaminha para o Ministério. Quando chega no Ministério, o Ministério avalia esse relatório municipal, os instrumentos de validação e o parecer técnico do Estado, estando tudo em conformidade, ele convoca a equipe nacional de validação. Aí essa equipe nacional de validação, ela vai realizar uma visita no território, então vai ser agendado com o município, as datas, vai ser agendada a visita no território com a participação também do Estado, junto no território, para acompanhar a visita, principalmente nas reuniões, agora o campo, na verdade, a equipe vai aos serviços a fazer uma, gente, isto é uma auditoria, em poucas palavras, a equipe nacional vai auditar o território, então ela vai realmente avaliar se tudo que está preenchido no suplemento condiz com a realidade que ela vai avaliar no território, então vai sortear serviços de atenção primária, vai sortear serviços de SAIs, de serviços de especialidades, maternidades, ela vai no território e vai avaliar prontuários, comparando com preenchimento de ficha, de notificação, vai comparar o que está no Sinan, vai ver se o Sinan está preenchido de forma correta, se o Sinan tem todas as informações das gestantes, aquela gestante que foi notificada, foi encerrada com nascido vivo, natimorto, aborto, se tomou tarde na gestação, então é fundamental que o município que se candidatar preencha todas as informações da gestante no Sinan. A gestante HIV positiva, por exemplo, tem que estar no Sinan se ela usou tarde, qual foi o desfecho da gestação, qual foi o momento do diagnóstico dela, se a criança recebeu a proflaxia, tem que preencher a ficha da criança exposta, por no Sinan as partes de identificação, e a gente sugere que uma cópia dessa ficha, que os serviços preencham, fique na vigilância epidemiológica do município, encaminhe também uma cópia para a vigilância estadual, porque a vigilância, no caso de São Paulo, a vigilância digita num sistema paralelo essa ficha, então é fundamental encaminhar todas as fichas das crianças expostas para que a vigilância do Estado de São Paulo consiga ter no sistema esses casos registrados, porque ficar buscando cada caso no Cicel e no Ciclon é um trabalho muito grande, então é importante que o Sinan tenha todas essas informações até para melhorar a busca dos casos, facilitar a busca dos casos. E aí, depois que a equipe nacional avalia o município, ela realiza um relatório e aí é convocada a Comissão Nacional, é encaminhado primeiramente para a Comissão Nacional o relatório da equipe nacional, o relatório do município, o suplemento do município, então a Comissão Nacional vai ter o relatório do município, ela vai ter o suplemento do município e ela vai ter o relatório da equipe nacional no território, então ela vai avaliar tudo isso e aí vai marcar, a gente marca uma reunião e essa equipe nacional de validação, ela analisa tudo isso e ela discute e defere, se o município pode ou não defere o processo de certificação. Então, quem lê, é muito importante ler o guia, porque o guia tem detalhes em situações excepcionais em que, por exemplo, ah, esta criança, a mãe era negativa no pré-natal, negativa no parto, mas ela se infectou por aleitamento materno, então eu não coloco ela no meu relatório, não, tem que pôr no relatório, tem que colocar essa criança, quando vai calcular os indicadores de impacto, pode colocar no rodapé, pode não incluir no indicador de impacto, mas tem que pôr no rodapé a existência dessa criança, quem é, o porquê, foi por aleitamento materno e na hora que a equipe nacional, e talvez até se for o caso, deixar toda a documentação dela, é pronta, porque a hora que a equipe nacional foi para o território, a equipe nacional vai pedir esse caso para ver, vai querer comprovação dos exames da mãe negativos no pré-natal e no parto, então tem que documentar esses exames para poder comprovar que ela infectou depois do parto, né, por aleitamento materno. E aí tem casos, tem situações em que a equipe nacional vai pedir, ela vai precisar levantar e vai ter que fazer uma investigação detalhada para poder subsidiar a comissão nacional, porque tem casos que não é nem equipe nacional, mas quem vai bater o martelo se aquele caso vai entrar no indicador do município ou não, vai ser a equipe nacional. Por exemplo, uma criança que foi a óbito, é por isso que está explicado no guia, mas por exemplo, uma criança que foi a óbito e eu não consegui ainda encerrar o caso, ela morreu antes de eu conseguir encerrar o caso, ela tinha uma carga viral detectável, não tinha, a segunda morreu, eu não consegui encerrar. Então, aí a equipe nacional de validação vai fazer toda a investigação, vai fazer um relatório a parte desse caso, por exemplo, e vai encaminhar para a comissão nacional. A comissão nacional vai avaliar se esse caso é um provável infectado ou se esse caso é um provável não infectado e vai avaliar se ele vai ou não entrar no indicador para ver se o município alcança ou não. Então, é importante vocês terem tudo, tudo, tudo tem que estar documentado. Isso é muito bom, porque eu falo que assim, a certificação, ela é o fim, mas o que importa, na verdade, é o meio, é todo o processo do caminho para chegar no final. Quando eu corrijo todas as falhas no meu território, eu tenho um bom percurso, eu vou ter no final um bom resultado. Isso foi uma experiência muito interessante que passou tanto o município de São Paulo como o presidente prudente que encaminhou o processo de certificação e que agora, provavelmente, em 2022, lá para fevereiro, na segunda quinzena de fevereiro, é capaz de começar a receber a visita que a gente espera, que receba uma visita da equipe nacional para poder avaliar a clínica candidatária a certificação da eliminação da transmissão vertical do HIV. E aí, como é que vai solicitar, então, a certificação? Tem que elaborar aquele relatório do anexo A que está no guia, detalhado com todas as informações que precisam conter nesse relatório, preencher o suplemento, é um suplemento só que tem que ser preenchido, encaminhado, também tem o suplemento, eu sei que o programa estadual de STAD já encaminhou, nós já encaminhamos para todos as regionais, GVS, interlocutores, todo mundo, esse tanto guia quanto suplemento, o Estado vai encaminhar para o Ministério com o seu parecer técnico e os relatórios do município, e o município ou o Estado tem que informar a categoria de certificação que está se aplicando, porque, imagina, não dá para chegar lá no Ministério e dizer sem saber a quê, e o Ministério tem que adivinhar se vai ser a um selo, a uma eliminação, não, tem que dizer, estou me candidatando para a eliminação do HIV, estou me candidatando ao selo bronze para si, então é importante dizer a que categoria está se candidatando. E esse anexo A, ele tem, assim, é muito importante esse relatório, ele é detalhado, tem que ter uma breve contextualização geográfica e demográfica da população, segundo esse último censo do IBGE, por faixa etária, tem que ter uma descrição do sistema de saúde do município, no caso do Estado que se candidatar, lógico que isso aqui vai valer para o Estado, o Estado também tem que fazer essa mesma descrição, regiões de saúde, financiamento da saúde, bloco de custeio de ações, você tem que fazer serviços laboratoriais públicos e privados, quantos eu tenho para o diagnóstico HIV ou vacífios no município, serviço de atenção especializada, quantos SAIs tem, quantos CTAs, qual é a cobertura da atenção primária à saúde, quantas unidades de estratégia de saúde da família de atenção primária à saúde, qual é a cobertura desses sistemas, identificação de populações em situação de vulnerabilidade e descrição da relevância para a epidemiologia do HIV, tem população vivendo em situação de rua, população usuária de drogas, perfil de adolescentes do município, perfil de, por exemplo, gestação em adolescência, tem vários locais para pegar informações, acesso e cobertura de serviços de saúde para a população que está em vulnerabilidade, eu tenho consultórios na rua, o que é que eu tenho? que possa, inclusive, atender gestantes, lactantes e detalhamento de ações de prevenção de transmissão vertical do HIV e da sífilis em serviços de saúde, o que eu faço, principalmente em áreas de maior vulnerabilidade, quais foram ações que são feitas nessas regiões, por exemplo. Ainda, no anexo A, tem que descrever, isso é fundamental, em descrever o funcionamento do comitê de investigação da prevenção da transmissão vertical do HIV e sífilis e hepatites B e C. Então, esses comitês podem ser comitês específicos de investigação de transmissão vertical do HIV e da sífilis, ou pode ser um grupo técnico, ou pode ser o grupo, pode ser o comitê de prevenção de mortalidade materna, infantil e fetal, que também investiga os casos de transmissão vertical do HIV e da sífilis vivos, não só os óbitos, os vivos também. Então, tem que dizer, olha, esse comitê se reúne mensalmente ou a cada dois meses, são apresentados, são analisados tantos casos por mês, assim, no final ele tem que fazer um relatório anual, olha, neste ano foram avaliados tantos casos, né, transmissão vertical do HIV ou tantos casos de transmissão vertical da sífilis, essas foram as primeiras ações que o comitê fez, né, o que o comitê fez, né, quais foram as recomendações do comitê. Utilização dos instrumentos de validação, né, para a descrição daquelas quatro áreas temáticas, que na verdade tem que consultar aqui o guia, né, que inclusive essas tabelas, indicadores e metas de impacto de processo, que está aqui no guia logo de cara, tem um quadro para colocar, apresentar os indicadores e metas de impacto do processo, então tem que colocar este quadro também no relatório, e aqui ainda tem indicadores complementares que também tem que ser colocados no relatório, que aqui só colocamos o do 1 ao 5, né, do item 6, mas aqui, por exemplo, tem 6.1.1, 6.1.2, tem vários outros indicadores aqui embaixo, então tem que entrar lá no guia, olhar cada coisa, é tudo, não é difícil de fazer, ele pode ser trabalhoso, mas assim, todas as informações são muito fáceis de coletar, desde que você tenha o sistema do SINAN preenchido com qualidade, porque as informações quase todas vocês vão pegar no SINAN, no SINASC, então nada que vai fugir aonde vocês têm facilidade de pegar as informações, nada que seja muito difícil, então cobertura de pré-natal, né, nos últimos dois anos completos, então aqui a cobertura de consultas de pré-natal, de três consultas, seis consultas, sete consultas ou mais, então tem que fazer por quantidade de consultas conforme o próprio SINASC já solta informação, né, indicadores de sífilis em gestante, sífilis congenta na série histórica nos últimos cinco anos, então, tá lá, quais são esses indicadores, taxa de detecção de gestante, taxa de incidência de congênita, então, é só abrir para saber quais são esses indicadores, né, e o suplemento, que tem, como a gente falou, tem aquele quadro com os indicadores e as métodas de impacto e processo para alcançar a manutenção, que é aqui logo o primeiro que eu mostrei para vocês, ele já está logo na cara no começo do suplemento, informações sobre as quatro áreas temáticas, aí o suplemento ele é dividido em quatro áreas temáticas, então tem a área de programas e serviços de saúde, vigilância epidemiológica e qualidade de dados, capacidade diagnóstica e qualidade de testes, que é a parte de laboratório, e direitos humanos, igualdade de gênero e participação da comunidade. Esse preenchimento do suplemento pode ser feito pelos coordenadores responsáveis pelos programas, né, de STIs, pode ser feito, aí a comissão municipal, ou a comissão, vai decidir quem vai preencher, pode até dividir o suplemento para preenchimento, mas depois tem que colocar num único suplemento para encaminhar para o Estado e o Estado para o Ministério. E aí, como eu falei, logo de cara já tem aquele quadro dos indicadores de impacto, então, por exemplo, para o HIV, taxa de incidência de criança infectada pelo HIV devido à transmissão vertical, já tem até aqui quais são as metas para os selos e para a eliminação, né, e aqui tem como é que constrói esse indicador, então aqui eu vou pôr o ano, né, por exemplo, 2020, no numerador eu vou colocar aqui número de casos novos de crianças infectadas pelo HIV por transmissão vertical e aí também tem como é que eu vou classificar essas crianças infectadas, tem também a definição de criança infectada pelo HIV no guia também explicando, aí eu coloco o número de crianças infectadas aqui e o numerador é o total de nascidos vivos no mesmo ano de nascimento, aqui é número de crianças infectadas segundo ano de nascimento, não é diagnóstico, não é notificação, é ano de nascimento da criança, então as crianças que nasceram em 2020 que estão infectadas pelo HIV vão ficar aqui e aqui no denominador o número de nascidos vivos de 2020, divide um pelo outro, multiplica por mil e coloca o resultado aqui da taxa de incidência. A mesma coisa para a proporção de crianças infectadas, eu coloco aqui as crianças infectadas, né, por ano de nascimento e aqui no denominador o total de crianças expostas que nasceram neste mesmo ano de 2020, divido uma pela outra e multiplico por 100, tem que ser menor que 2%. Em relação a sífilis, mesma coisa, só que nós vamos trabalhar com a incidência de casos de sífilis congênita, né, número de casos de sífilis congênita aqui em 2020, que é o ano de diagnóstico, geralmente são aquelas que também nasceram em 2020, dividido pelo número, né, de nascidos vivos do mesmo ano, né, de 2020, multiplica por mil e coloca aqui o resultado. E aqui é importante saber, nos casos de sífilis congênita, que para o cálculo da incidência tem que considerar os casos notificados no SINAM, inclusive de perdas fetais e de crianças com sífilis congênitas menores de um ano de idade que nasceram naquele ano que eu estou avaliando, tá? Então, é ver a definição de casos de sífilis congênita. Então, incluir também os casos que foram identificados no SINAM. Então, às vezes o caso não está notificado no SINAM, mas no SINAM eu descobri óbitos por sífilis congênita ou descobri natimorto por sífilis congênita. Então, é importante, eu sei que o Estado faz esse cruzamento com os óbitos natimortos, faz o cruzamento com o SINAM, então esses que não estão no SINAM também tem que ser incluídos na taxa de incidência, tá? E aí, assim, foi investigado, confirmou que o diagnóstico é por sífilis congênita, então eles têm que entrar. E aqui, os indicadores de processo, a mesma coisa, Tem aqui, qual é o indicador, como que é o numerador, põe aqui, vai ter que colocar meio tombadinho aqui, né? Como é que, qual é o número de nascidos vivos de mulheres residentes com quatro ou mais consultas de pré-natal, que vai colocar a quantidade aqui, pode pegar pelo SINAM, com quatro ou mais consultas e o total de nascidos vírus, multiplica por 100, coloca aqui a taxa de cobertura para o ano de 2020, por exemplo, e para o ano de 2021. E a mesma coisa para cada um. No caso aqui, da testagem, das gestantes, é número de gestantes que fez pelo menos um teste para o HIV, né? E aqui, o total de gestantes que tinha naquele mesmo período, naquele mesmo ano, divide um pelo outro, multiplica por 100 para ver a cobertura. E aqui também são os outros, e aqui vai colocar qual é a fonte que pegou o indicador. Eu peguei do SINAS, que aqui eu peguei, por exemplo, de um sistema próprio meu, de qualidade de teste, de avaliação de testes, enfim, posso pegar de um sistema próprio, né? A mesma coisa aqui dos indicadores de processo para sífilis também, né? A gente não vai ficar repetindo, mas está tudo muito bem detalhado. Em relação ao preenchimento do suplemento, né? O suplemento, ele tem várias perguntas, ele é bem detalhado, tem na atenção primária, tem para o SAI, tem para todos os gostos, né? Então, por exemplo, ações na atenção primária à saúde para a prevenção da transmissão vertical do HIV. Então, vai ter pergunta, são desenvolvidas ações para estimular o início precoce do pré-natal até a vigésima semana de gestação? Ah, sim, né? Se é não, aí então tem, comenta por que que não, né? Em que momentos do pré-natal é realizada a testagem para o HIV? Então, você vai informar, é primeiro trimestre, é segundo e terceiro trimestre, você vai dizer quais são os trimestres que realiza, que realiza preconizado ou realizar a testagem para o HIV, né? É realizado o teste rápido na atenção primária? Se colocar sim, ótimo. Se colocar não, tem que dizer por que que não? Ah, não tenho equipes capacitadas, né? Então, aqui não é uma unidade faz isso. Tem que lembrar que o município é visto como um todo. Então, eu tenho que saber se todas as unidades realizam o teste rápido para o HIV, tá? Isso aqui é importante, colocar. Se não realizem todas, tem que colocar. O teste rápido está implantado em 50% das unidades de teste rápido, de cobertura da atenção primária. Então, tem que dizer, porque se a equipe técnica vai avaliar o município, de repente, ela pode sortear uma unidade que não faz teste rápido. Aí, fica inconsistente com a informação do município. Então, é importante, na verdade, que todas as unidades básicas dos municípios que estão se candidatando para a certificação realizem teste rápido, tá? E aí, vão ver várias outras perguntas, tá? Que tem relação a isso. Qualidade dos testes, aqui é a parte de laboratório, né? Existe política de capacitação dos profissionais que executam os testes, enfim. Tem tudo aqui, né? Olha, os laboratórios entregam em tempo oportuno, né? Com menos de uma semana os resultados do diagnóstico do HIV de gestante da criança. Aí, vai dizer qual é o tempo, quantos dias, né? Que ele entrega. Sim, é em tempo oportuno, mas quantos dias? Ah, meu tempo oportuno aqui tá em 10 dias, tá em 7 dias, tá em 15 dias, tem que dizer, né? Quanto que é? Oportuno é com menos de uma semana. Se é 15 dias, então, já não é tão oportuno. E aqui tem alguns indicadores que, na verdade, são os indicadores da vigilância. E a gente detalhou um pouco mais aqui que ele tá um pouquinho diferente, tem alguns indicadores novos em relação ao guia o suplemento do anterior, né? Então, aqui tem as duas cortes por dois anos, né? Os dois últimos anos, por exemplo. Então, você vai dizer, olha, o número total de crianças nascidas de mães HIV positivas, crianças expostas. Então, eu vou pôr quantas crianças expostas nasceram nessa corte de 2020, quantas nasceram na corte de 2019, por exemplo, e quantas nasceram na corte de 2020, né? Qual é a fonte de dados, né? Vou dizer, Sinan, Cicel, bom, você lá tem que colocar todas as fontes, né? Aqui vai colocar número total de crianças crianças nascidas de mães HIV positivas que tiveram diagnóstico positivo, que nasceram em 2019 e estavam positivas, vou colocar o número aqui. Quantas nasceram em 2020 e estaram positivas, coloco aqui, tá? Número total de crianças nascidas de mães HIV que tiveram diagnóstico negativo, que eu consegui realmente encerrar o caso, vou colocar aqui. Quantas tiveram resultado indeterminado, né? Como é que é esse resultado indeterminado? Aí tem rodapé, considerar como indeterminado aqueles casos em uma condição final de avaliação do HIV, né? Sem a condição final de avaliação do HIV, resultados laboratoriais indeterminados, eu não consegui fechar. Total de crianças nascidas de mães que perderam o segmento antes da definição de caso, tem que colocar aqui, se era infectado ou não, não sei, perdeu, mudou. Quantas crianças nasceram de mães que evoluíram para óbito também, antes de encerrar o caso. Então, assim, não consegui dizer se é infectado ou não, vou dizer aqui quantas aconteceu isso em cada coorte. E total de crianças HIV positivas infectadas pelo aleitamento materno, que a mãe era negativa no pré-natal e no parto, nessa coorte e nesta coorte. Esses três últimos aqui, é importantíssimo colocar essas quantidades, porque esses três últimos, vocês têm que ter toda a documentação do que aconteceu. se mudou, se alguém que veio para cá, mudou, perdeu o caso, o que aconteceu, tem que ter documentado para poder entregar, mostrar para a equipe técnica nacional e a equipe técnica vai fazer um relatório com toda essa documentação para apresentar para a Comissão Nacional e a Comissão Nacional vai analisar se esses casos vão ou não entrar na conta do município. Esse daqui também ainda, em relação à cobertura de tratamento de profilaxia, então, número de profilaxias de AZT distribuídas para a Quarta Oriente, aqui no primeiro ano, no outro ano, número de gestantes notificadas com nascidos vivos na evolução da gravidez, então, por isso que eu comentei, a gente precisa completar o quadro da gestante no Sinan. Todo encerramento, só vai ficar aqui, aquelas gestantes que estão sem evolução, ou seja, aquelas que foram notificadas naquele ano, mas, veja bem, se são anos completos, geralmente já deve ter tido desfecho da gestação, tá? Então, só se acontecer algum problema aqui, né? Número de notificação de crianças expostas, lembrar que se eu tiver campo de gemelar, tem que colocar, tive tantos gemelares aqui embaixo, tá? E aqui tem alguns indicadores novos, né? Que estão um pouco mais trabalhosos, mas são fundamentais. Esse daqui é para o ano completo mais recente, é de um ano só, onde a gente vai colocar quais foram, se cumpriu com aquelas cargas virais no nascimento, com 14 dias, com duas semanas, com 12 semanas, e aqui, se não, então, assim, qual é o numerador, qual é o denominador, é cobertura e a cobertura de positivos, tá? Então, é um pouquinho mais trabalhoso esse relatório aqui, e aqui tem outros que é para ver, aqui no caso, coberturas, né? De carga viral materna antes do parque serem detectadas, cobertura de genotipagem para aquelas mulheres que são virgens de tratamento, principalmente, ou se forem aquelas que já são experimentadas, se tinham carga viral maior que 500 cópias, tem que fazer genotipagem também, então, é tudo para poder avaliar o processo de trabalho, tá? Aqui, em relação a sífilis, também tem outros indicadores, tá? Também aqui por dois anos, né? Então, aqui seria percentual de crianças com sífilis congenta, cujas mães tiveram o diagnóstico no pré-natal, então, tem que pegar aqui os casos de sífilis congente e colocar, calcular, aqui diz como que é o numerador, como que é o denominador, percentual de parceiros de gestante com sífilis tratados durante o pré-natal, é importante tratar o parceiro, não dá para ficar com uma cobertura de tratamento de parceiro menos de 50%, que é o último dado do estado de São Paulo, né? Então, em relação de taxas, então, assim, tem alguns indicadores que são fáceis de fazer, dá para pegar no Sinan, só que a gente precisa ter um Sinan preenchido com qualidade. Para manter a certificação, como é que funciona? A certificação, eu tenho que solicitar a manutenção da certificação a cada dois anos se o município tiver mais do que um milhão de habitantes, um milhão ou mais de habitantes, tá? Então, eu tenho que pedir a solicitação a cada dois anos. Município que tem menos de um milhão de habitantes, tem 150 mil habitantes, tem 100 mil habitantes, vai pedir a manutenção a cada três anos, né? E como é que se pede a manutenção, né? Mesma coisa, tem que fazer um relatório de manutenção que se refere à atualização das informações que você forneceu no relatório do anexo A, então se teve atualização, aumentou a unidade de atenção primária à saúde, ou diminuiu, aumentou, sai, enfim, tem que dar uma atualizada no anexo A, atualizar os indicadores, Tem que fazer aquele quadro dos indicadores de impacto de processo para os anos que a complementação depois da certificação dos anos dos indicadores, né? Vai encaminhar o fluxo ao mês, vai encaminhar para o município, encaminha para o estado, o estado para o ministério. E é importante que a comissão estadual de validação, ela tem que avaliar se o relatório do anexo A, e se todos os indicadores de impacto de processo, se eles estão em conformidade, se está tudo certo antes de mandar para o ministério, tá? Não encaminhar para o ministério se tiver problemas, devolve para o município, corrige, depois encaminha para o ministério. Aí também tem que ver, se tiver criança infectada nesses anos de nascimento, que serviram para a base dessa manutenção, aí também a comissão nacional vai poder avaliar e vai ver se vai pedir justificativo ou não, vai ter que fazer avaliação do processo. E se também está, se as metas estão mantidas, né? Se nós tivermos problemas de não manter as metas, né? Nos critérios mínimos, o município pode perder o selo, perder a certificação de eliminação, e para poder se candidatar novamente, ele tem que esperar um ano para poder se candidatar novamente ao processo de certificação, tá? Vai ter que começar de novo. E aí é importante, né, para a manutenção, que seja enviado um relatório com quatro meses de antecedência, então, para a comissão estadual de validação, e aí essa comissão vai levar no máximo dois meses para avaliar esse relatório e tem que encaminhar para o ministério com antecedência de dois meses, para poder ter tempo hábil de avaliar esse relatório. Por quê? Porque se encontrar problema, o município tem que ir atrás do problema, então tem que ter tempo. Então, quanto mais rápido, né, o Estado avaliar e devolver para o município ter tempo de avaliar, é importante. A tendência de se premiar os municípios vai ser nas datas-chave. Então, quem está se candidatando a selo ou a eliminação da sífilis, a tendência é de se ter a premiação na Semana Nacional da Sífilis. Para o HIV, no dia 1º de dezembro. Então, assim, a tendência será nessas datas comemorativas. Então, é importante, olha, eu já sei que eu tenho que pedir minha manutenção em 2023, por exemplo, tá? Então, eu sei que é para a sífilis, então eu tenho que mandar isso daí pelo menos quatro meses antes de outubro, né? Para o HIV, quatro meses antes de dezembro. Então, eu preciso ficar atenta a essas datas. Os municípios têm que saber quando que tem que pedir a manutenção. Eles não serão mais alertados, né? Até este ano, o Ministério ainda enviou um e-mail, um ofício informando que o município precisava solicitar a sua manutenção da certificação. Não será mais feito isso pelo Ministério. Por quê? Porque o Ministério já vai ter muitos municípios que podem estar pedindo muitas formas diferentes de certificação, de selos e tudo mais, que é muito difícil de controlar. então cada município tem que saber quando tem que pedir a sua manutenção. Se ele não pedir dentro do prazo estabelecido para pedir a manutenção, o que vai acontecer? Ele vai perder. E se ele perder, ele não vai poder pedir. Então ele vai perder a validade da certificação. Aí ele vai ter que esperar um ano e pedir de novo o processo, entrar no processo de novo de certificação, tá? E receber visita de novo, de equipe técnica. Então é bom tomar cuidado com isso. É bom também saber que quem vai pedir pela primeira vez a certificação ou a, não é manutenção, é certificação pela primeira vez ou selos, é bom pedir com uma antecedência de seis meses também, daquelas datas que eu falei, seis meses antes de outubro, seis meses antes de dezembro. Por que seis meses? Porque o Estado tem que avaliar, o Estado tem que encaminhar para o Ministério, o Ministério tem que avaliar, tem que convocar a equipe técnica, tem que agendar a visita no território, a equipe técnica vai, geralmente essa equipe técnica fica uns quatro dias no município, tá? Dependendo do tamanho do município, estou muito pequeno, talvez em três dias consiga, se não, quatro dias o município foi muito grande, e aí ela volta, faz o relatório dela, aí tem que convocar a equipe nacional, avaliar o relatório, se tiver problema, vai devolver, então assim, desta vez, se tiver problema, vai devolver e não vai conceder prazos, tipo, ó, você tem seis meses para arrumar, não, é tipo assim, vai ter que o dia que arrumar vai mandar de novo, tá? Porque, por isso que é importante estar com tudo muito certinho no processo. Lembrando que o estado de São Paulo tem 645 municípios, mas elegíveis a certificação 81, com 100 mil habitantes ou mais, e que o município de São Paulo recebeu a certificação de eliminação da transmissão vertical do HIV em 2019, e agora em 2021, ele conseguiu a sua primeira manutenção da certificação. Então, é importante saber disso, né? A gente sabe que é trabalhoso, mas é bom lembrar que a eliminação da transmissão vertical ou os selos de boas práticas para HIV e para sífilis é um sonho. Eu acredito que não, é uma realidade, né? E o importante é que você melhora o seu processo de trabalho, então é fundamental para você manter a qualidade e conseguir eliminar graves que são totalmente evitáveis, né? Então, era isso, né? Obrigada por vocês terem me aturado aí nesse tempo todo, né? A gente abre para as perguntas, né? E dúvidas e estamos prontas. Bom, queria dar os parabéns, eu acho que amanhã foi bastante produtiva, acho que a gente tem muitas informações aqui para todos, é um processo trabalhoso esse processo de certificação, né? É um processo que a gente, por isso que a gente achou que era fundamental que essa web fosse realizada mesmo nessa data de 15 de dezembro, dizer que a participação das unidades, a gente tem muita gente de unidades, muitos municípios com menos de 100 mil habitantes, mas a gente acha fundamental que todos acompanhem esse processo. que todos acompanhem esse processo, talvez vários não vão solicitar a certificação, porque a gente, são municípios com menos de 100 mil habitantes, mas é fundamental que a qualidade da informação ela seja aprimorada, não é verdade, pessoal? A gente tem muitos municípios aqui que estariam próximos aí, inclusive, dos selos, né? E que a gente percebe nos bancos já, que a gente já começa a trabalhar com uma falta de informação muito importante. Então, acho que no primeiro recado, que eu acho que vale a pena a gente olhar, trazer aqui, a Ângela da Vigilância tem colocado, a Carmen também, que a gente já tem todos os anos solicitadas informações complementares dos diferentes casos, mas é uma, hoje é primordial, se antes a gente já tinha que ter a melhora da qualidade da nossa informação, agora, fechar caso e ter todas as informações disponíveis no banco, é o primeiro momento, né? Nós vamos começar, já estamos olhando, a Ângela fez alguns quadros e a gente ficou preocupado, porque a gente já achava que vários dos nossos municípios, com mais de 100 mil habitantes, estavam bem próximos de diferentes selos. A gente viu que não, que faltam informações e a gente já quer estimular vocês, junto com a gente, a buscar essas informações e, ao mesmo tempo, caminhar para o ano de 2022. A nossa equipe é um processo complexo, e é necessário que seja um processo bem detalhado, então, vamos apoiar os municípios, vamos apoiar a gente enquanto coordenação estadual, Carmen, Ângela, a equipe da vigilância, o grupo que a gente vai organizar enquanto uma comissão que vai estar trabalhando à frente desse processo, a gente vai dar apoio aos municípios, mas olhar, eu queria trazer essa questão, que a gente pudesse conversar um pouco aqui, Carmen, Ângela, a gente já tem algumas questões, mas olhar para essas informações e que anos, pessoal, vamos deixar, a gente começa a olhar a partir de 2019, 2020, 2021, pode ser, Carmen, a gente podia trazer, Ângela, um pouquinho essa questão para o pessoal já começar a ir trabalhando com seus bancos, as unidades que acompanham mulheres, gestantes e crianças olharem também as suas informações, vamos, podíamos conversar um pouquinho? Eu acho que é importante, Clara, falar que eu acho que tem que incentivar os municípios que têm menos de 100 mil habitantes, que é provável que o nosso programa estadual de STIs vão estar dando alguns, premiando, como a gente já vinha fazendo antes, só paramos por conta da pandemia, mas assim, que a gente agora pode ter até mais subsídio para premiar, porque assim, eles podem seguir as mesmas regras também da certificação, só que em vez de receber uma certificação do Ministério, recebe uma certificação dos estados, do Estado, eu acho que é importante isso, receber os selos do Estado, o Estado pode pensar no prêmio, no selo, como o município de São Paulo está fazendo, ontem declarando, o município de São Paulo ontem colocou a questão de selos para as regionais de saúde, de premiação de unidades, de serviços, eu acho que é super importante a gente do Estado também premiar os municípios menores, isso é importante. Sem dúvida, Carmen, a gente já tem na Semana Paulista de Enfrentamento à Sífilis, a gente já tinha falado da retomada do prêmio Luísa Matida para o ano de 2022, então é um compromisso nosso, então todos aqui, do Estado de São Paulo, os diferentes municípios, é fundamental que a gente trabalhe com essas informações, e a gente podia falar um pouco sobre os anos também que a gente está estimulando as pessoas a trabalharem com essas informações? Então, a gente está fechando aqui, a gente estava conversando, porque assim, o ideal, são os dois últimos anos completos, aí a gente esbarra num problema do SINASC, que nem sempre o SINASC consegue dar conta, então, o que a gente está combinando aqui, que para os indicadores de impacto tem que ser 2020, por exemplo, porque o pessoal vai se candidatar em 2022 agora, então, para os indicadores de impacto 2020, para os indicadores de processo 2019, 2020, por conta, muitas vezes, do SINASC, que a gente não tem, acho que foi isso, Flávia, que a gente estava fechando os anos, 2020, 2020 para processo e 2020 para impacto, né? Exato, e lembrando que para o HIV, como o caso se encerra só depois de um ano, também tem esse processo, né? Então, para a sífilis e HIV, né? Se manter do mesmo período, a gente definiu esses dois anos. Isso para quem for se candidatar à certificação em 2022. Se for se candidatar à certificação em 2023, aí já o impacto vai ser 2021 e o processo vai ser 2020 e 2000 e... Como é que é? Eu preciso fazer na conta. 2020 e 2021. 2021, né? É. E processo vai ser 2020 e 2021, impacto vai ser 2021, para quem for se candidatar em 2023. Então, precisa tomar esse cuidado, né? Não dá para o pessoal se candidatar com 2018 ou mais, né? Então, só para lembrar. Vou trazer uma questão para a Flávia, que aparece aqui. Flávia, vocês estão me ouvindo? É que a máscara é terrível, gente, mas a gente tem que ficar de máscara aqui. Vou tentar falar até mais pertinho aqui no microfone. Flávia, o GVE de Santo André está perguntando se o nível regional da vigilância vai ter acesso a trabalhar com as informações. Sim, os níveis regionais, quem vai definir são vocês dos estados. Se vocês querem dar acesso aos níveis regionais, eles vão ter acesso. Lembrando que o acesso deles vão ser como operadores estaduais, tá? Então, eles vão ter o mesmo acesso que o nível estadual, porque a gente não, aqui do Ministério, a gente não consegue separar por regional. para hepatites, os estados que participaram, que já iniciaram esses acessos, acabaram que, deixando que os níveis regionais tenham acesso para estado. Aí vocês vão definir e depois mandam uma lista do nome, do CPF, de quem são os representantes dos estados, tá? Que aí a gente faz autorização aqui. Vocês podem entrar, já pediu o acesso e a gente só autoriza mediante um e-mail do estado. Tá ok. Carmen, como garantir boa qualidade no atendimento do pré-natal na rede privada? Os convênios e consultórios particulares deverão seguir o protocolo estatal. Como conseguir isso? Qual o papel do Ministério da Saúde? Bom, aqui é o seguinte, tem que lembrar que os casos residem no território, né? Não se esqueçam que os médicos estão no território do município. Os consultórios e os convênios estão no território do município. Então, assim, a gente tem que lembrar que é um papel mais importante do que o próprio Ministério da Saúde e a ação do território do município. A gente até teve o evento aqui da sífilis na Semana Nacional com a participação do CFM e ficou bastante sensibilizada a representante do CFM e tudo mais, mas de qualquer forma eu particularmente, eu vou dizer minha opinião particular, eu acho que esse é um trabalho que tem que ser feito em conjunto o Estado e o município no seu território. Eu acho que, assim, o Estado apoiando o município e fazer uma conversa com, por exemplo, o Crenesp, no caso de São Paulo, o CRM, o Coren junto, que também eu acho que é importante, e também chamar o pessoal dos planos de saúde, que a gente tem, eu estou falando porque, assim, a gente já teve essa experiência no passado com a Luísa Matida e chamar principalmente aquele, marcar reunião com as Unimedes ou marcar reunião com aquelas intermédicas e conversar e expor, ó, o negócio é o seguinte, o município está se candidatando à certificação, precisa disso, disso, eu acho que tem que, a gente já conseguiu lá em muito tempo atrás uma parte, seria super boa com o Crenesp, de mandar para os médicos todos os protocolos de ciclos em folders e tudo mais, eu acho que aí é importante o Estado estar junto nessa conversa com o Crenesp, tipo assim, tem que marcar visita e ir lá, como a gente fez com a Sociedade de Pediatria de São Paulo e eles são parceiros nossos, então a gente tem parceria com a Sociedade de Pediatria, tem parceria com a Sociedade, com a Sogesp, eu acho que tem que chamar a Rosana, que é uma parceira nossa, aí eu acho que o Estado é importante estar junto com o município, no caso, chamar a Sogesp, chamar a, vou falar o seguinte, nós vamos fazer eliminação, agora, inclusive o Estado, porque tem total interesse, porque se o Estado conseguir que os 81 municípios se certifiquem, o Estado de São Paulo pede a certificação de eliminação também, então é importante para o Estado, então, fazer em parceria junto e conversar com as sociedades de classe, Sogesp, Sociedade de Pediatria, Crenesp, porque eu acho que o CRM, e conversar com os convênios, aí não tem jeito, tem que conversar com os convênios, que vai ter a maioria dos casos, e é claro, precisa avisar para os laboratórios, porque vocês têm que pegar os resultados dos exames, encaminhar isso aí para os municípios, o pessoal de Curitiba já estava se preparando para começar a implantar uma forma de coletar os dados de carga viral, ICD-4, aí das crianças, expostas e tal, direto, porque eles recebem os dos HIV positivos das crianças, mas não recebe se fez carga viral, se não fez, para saber das respostas, então, eles já estão, e se estruturam, vão começar a se estruturar, Curitiba vai começar a se estruturar para começar a pegar, então, assim, São Paulo, que é um município maior, mais complexo, tem que começar a se estruturar, município menor, a gente sabe que a maior parte dos planos é a Unimed, então, tem que conversar com o pessoal da Unimed, tipo assim, se a gente não conseguir, vocês são os principais culpados, a gente não está conseguindo por causa da rede privada, então, acho que isso é uma coisa importante, acho que tem que trabalhar isso mesmo, e não querendo ser fofoqueira, e lembrando, claro, eu me lembro que o município de São Paulo, e a Anja vai lembrar disso, passadão, gente, passadão, hein, vamos lá, Anja, lembra? Os casos dos óbitos e tal, que o pessoal não mandava, o pessoal mandava a carta com o pessoal da Vigilância Sanitária, lembra daquelas cartas com o pessoal da Vigilância Sanitária? O município de São Paulo fez muito isso, porque o povo do privado, quando recebe cartinha de sanitária, tem medo, porque sanitária é a multa, porque sanitária não sei o quê, então, acho que a gente vai ter que fazer um trabalho aí em conjunto, uma força-tarefa com todos esses parceiros, tá? Uma outra questão aqui, bom dia, que até já foi discutido, mas como está aqui, eu acho que vale a pena a gente retomar. Com relação à cobertura de gestantes HIV em uso de TARV, é levada em consideração a adesão com retirada durante toda a gestação, uso no momento do parto? Não entendi esse negócio do uso no momento do parto, porque assim, o que acontece? Não vai considerar a TARV usada no parto, é a TARV usada no pré-natal, né? Não é dito no processo de certificação, não se discute a questão de adesão, tá? Se discute se tem cobertura de TARV, se ela retirou TARV, em relação à adesão à TARV, não está discutida exatamente no processo da certificação, mas tem que lembrar que se ela não aderir, ela vai ter carga viral detectável, se ela tiver carga viral detectável no momento do parto, ela tem uma chance muito grande de ter uma criança infectada, então corre um risco grande, então é importante trabalhar essa adesão, e aí, num todo, no suplemento, eu não me lembro agora, porque são muitas perguntas no suplemento, pode ser que tenha, e eu acredito até que deve ter, perguntas em relação à adesão, então é importante sim trabalhar a questão da adesão, porque ela está, eu tenho quase certeza que tem pergunta no suplemento sobre isso, tá? Então, quando for analisado o município como um todo, vai ser analisada essa questão também de se trabalhar, o quanto o município se esforça para trabalhar essa questão da adesão das gestantes, e lembrar que tem um site do ministério, tem lá o painel de gestante com carga viral detectável, e aí o município pode ir lá e checar quantas gestantes estão com carga viral detectável naquele período, naquele mês, e aí ele consegue, ele, o município que tem acesso aos 5 gestantes com carga viral detectável, ele vai lá e vê quem é a gestante que está com carga viral detectável, e aí vai trabalhar com ela porque que a carga viral dela está detectável, de repente, ela está com carga viral detectável porque ela precisa fazer uma genotipagem, para estar com uma resistência, e aí não fez genotipagem, tá? Então é importante, a gente percebe que 26% de quem tem carga viral detectável de gestante experimentada tem carga viral com mais de 500 cópias, só 16% faz genotipagem, então precisa ver se é esse o problema, e aí fazer gênero e trocar tarvis se for o caso, ou se ela não adere porque não toma, e aí tem que ver porque que não toma, então tem que usar outras estratégias, né, gestantes parceiras que usam tarvis para fazer aquela coisa de pares, de trabalho de pares, enfim, tem que ver como trabalhar melhor por conta disso. Tem mais algumas questões aqui que eu vou agrupar todas. Acho que o programa municipal, acho que é de São Paulo que é que traz a questão dos nascidos, a questão dos 1.500 nascidos vivos no município, isso vale para todos os municípios com mais de 100 mil habitantes, eu acho que é aquela questão, Carmen, que foi colocada aqui do processo virtual, né, da visita virtual, é só nessa situação, né? Só nessa situação, gente, para pedir virtual, tem que sim, o município ter 100 mil habitantes ou mais e menos de 1.500 nascidos vivos, só para virtual, tá? Para quem não vai ser virtual, assim, virtual é uma possibilidade, não é obrigado o município pedir certificação virtual, ele pode pedir a presencial mesmo, né? Aí, não importa se ele tem mil nascidos vivos, ele pode pedir presencial, ele não precisa se candidatar a virtual, virtual, tá? Então, é bom deixar claro isso. Após a certificação, qual a premiação, ou esta premiação, diz respeito a quê, concretamente? A premiação é um certificado de que o município eliminou o agravo no seu território, vai receber um selo, vai receber um certificado de que eliminou. Depende da gestão, eu, particularmente, se fosse uma gestora, gostaria muito de deixar no meu legado de gestão que o meu município eliminou a transmissão vertical do HIV durante a minha gestão. eu acho que isso mostra, comprova uma qualidade da gestão, do serviço, do empenho, do gestor, né? E ele vai receber o certificado. Se for de selo, ele vai receber um selo. Aliás, os selos já foram desenhados, né? Os selos foram desenhados, já está bem, vai estar sendo processado aí, né? Mas já está com o layout novo dos selos e está bem bonito, né? Por falar nisso. Mas, assim, além disso, tem o certificado mesmo que vai receber o secretário de saúde do município, né? Então, eu acho que é importante. E aí, assim, se o Brasil, esse é um processo que o Brasil começou, porque, assim, se a gente conseguir obter que todos os municípios com mais de 100 mil habitantes consigam ter selos ou ter eliminação, o Brasil pode se candidatar ao selo ouro, prato e bronze da UMS, de certificação, e se conseguir eliminar, o Brasil pode se candidatar à eliminação. Então, é como a eliminação do sarampo, né? Não é legal o Brasil ter eliminado o sarampo? Não foi ruim o Brasil ter perdido a certificação de eliminação do sarampo? É a mesma coisa, né? Então, é legal o Brasil poder se candidatar à eliminação da eliminação da Comissão Medicinal do HIV, né? A gente aqui no estado de São Paulo vai buscar todo mundo junto esse certificado de eliminação, né? E de boas práticas também, quer dizer, todo mundo, eu acho que a gente vê com muita satisfação esse processo e a gente quer todo mundo junto buscando... Claro, nós temos que nos aposentar fazendo isso, né, Clara? Que emoção, eu já fico emocionada, eu sempre fico emocionada quando eu discuto, quando a gente está junto pensando nesse processo. quem viveu a epidemia nos anos 80, início dos anos 90, olhar para essas questões tão próximas é muito emocionante, né? É muito bom a gente poder falar de eliminação e transmissão vertical do HIV, ter processo para caminhar no sentido dos selos de boas práticas para sífilis congênita. Eu acho que a gente vai conseguir, acho que a gente tem que ser perseverante e estimular todo mundo a que a gente dê conta disso de verdade. Só queria dizer que a questão que a gente estava colocando antes era de jacareí, tá certo? Jacareí é que estava trazendo essa questão para a gente. Ângela? Carmen, tem duas perguntas aqui, né? Mas bastante relacionadas à questão da sífilis, que é uma dúvida da gestante que é diagnosticada com sífilis na hora do parto, a notificação deve ser de sífilis adquirida ou de sífilis na gestação. E a outra, né? Também bastante já bem ligada, ao avaliar casos. percebemos que a maternidade notifica todas as crianças nas vidas de mães com diagnóstico de sífilis, como sífilis congênita. Podemos excluir os casos que não se enquadram? Então, a primeira pergunta eu vou deixar a Flávia responder. Qual é o instrumento que se preenche no momento do parto da gestante? É sífilis adquirida ou sífilis ingestante, Flávia? É isso, eu até mostrei que são os casos de sífilis adquiridas de mulheres gestantes que deveriam estar na ficha de gestante. Hoje, a definição de caso para sífilis ingestante são os casos de mulheres gestantes que estão durante o parto, diagnóstico no parto ou no porpério. Então, essas mulheres diagnosticadas durante a gestação, parto ou porpério devem ser notificadas como sífilis ingestante e não sífilis adquirida, né? E aí, a única coisa que muda é que durante o parto e porpério, aquele campo com o tempo de gestação você vai preencher como ignorado porque ela não é mais gestante, mas ela entra como sífilis gestante. É, então, é só para lembrar porque, assim, como a Flávia pegou uma série histórica de 16 até 20, o que aconteceu no estado de São Paulo? Até janeiro de 18, antes de janeiro de 18, até dezembro de 2017, a recomendação era para notificar na ficha de sífilis adquirida, por isso que o estado de São Paulo tem um pouco mais de gestante notificada na sífilis adquirida. A partir de janeiro de 18 é que foi utilizada sífilis ingestante, então, por isso que tem essa diferença, mas hoje é para notificar na ficha de sífilis ingestante. E a segunda pergunta, que é de retirada do banco, eu acho que eu também vou passar essa daqui para a Ângela, que está acompanhando essa coisa, poder responder melhor, quando que pode, quando que não pode, retirar a Ângela. E depois a Flávia pode comentar. O próprio Sinan, ele descarta quando fala que a mãe foi adequadamente tratada na gestação. Na maternidade, assim, para a criança, a gente trata praticamente da mesma forma. Todo filho de mãe que teve sífilis na gravidez e foi tratada, ela tem que ser totalmente investigada na maternidade, tanto bem tratada como não tratada. Então, assim, a maternidade, para os efeitos lá do dia a dia, ele acaba notificando, utilizando a ficha de sífilis congênita. Mas essa não é a criança. Quando a mãe é bem tratada adequadamente na gestação, ela é uma criança exposta à sífilis. Então, assim, o que tem que ser? Ela não precisa ser, ela não deve ser digitada no SINAM, porque se ela for digitada no SINAM, ela vai ser descartada. Este é um caso de exposta à sífilis e não de sífilis congênita. Mas é assim, o pessoal se organiza dessa forma para não perder, às vezes, utiliza a mesma ficha porque ali tem toda a avaliação da criança. Flávia, você quer comentar? Eu vou fazer um comentário final desse caso também. Eu só vou complementar que, na verdade, a confusão é que muitas maternidades acham que para você fazer todo o acompanhamento clínico, você precisa de notificar. Isso não necessariamente. Esse caso, por exemplo, ele não precisava ser notificado, mas independente da notificação, ele precisa sim receber assistência. Eu sempre digo assim, na dúvida, se notifica e a vigilância avalia o que vai ser introduzido no SINAM. Então, se a assistência lá na ponta estiver na dúvida, notifica. Então, e aí se faz uma avaliação para ver se o caso entra ou não no SINAM, nesse caso não precisaria estar sendo digitado no SINAM. E como a Ângela falou, se colocar adequado, ele pode estar sendo excluído, mas, porém, como a gente sabe que pode haver erro de digitação, um caso desse pode ser digitado errado e ser considerado como sífilis congênito. Então, é só ter esse cuidado. e, Carmen, eu queria só voltar uma coisa bem rápida para complementar que você, que foi a pergunta sobre como a gente vai estar controlando essa questão dos pré-natais em locais de assistência privada, uma experiência que a gente tem também dentro do Ministério de alguns municípios que não são do Estado de São Paulo, mas que também pode o Estado de São Paulo, ou os municípios do Estado de São Paulo, se quiserem, pode utilizar também essa estratégia, como os municípios eles fazem um fluxo direto com os seus laboratórios, que atende o seu município, os laboratórios privados, uma das coisas também que eles conseguem, às vezes, é com que os laboratórios registrem os resultados, ao invés de mandar para a vigilância esses resultados, registre esses resultados no GAL, porque o GAL também, ele tem um sistema que ele é possível fazer essa ponte, o laboratório privado passa o resultado para ele e a instituição pública consegue abrir e visualizar esses resultados, isso é uma das estratégias, mas tem várias outras, não só através desse sistema, mas também através de planilhas, de tudo, dá para acompanhar, porque a gente está pensando para o HIV, carga viral que é mais simples, para a sífilis vai ser até um pouquinho mais complicado, você imagina monitorar os resultados do VDRL, então, durante a gestação e durante a criança também, eu acho que é mais complexo ainda, porque às vezes esses exames estão, em sua maioria, todos em laboratórios privados, e as prefeituras, quando fazem parcerias também com laboratórios privados, podem também pedir, durante a contratação desses laboratórios, que esses resultados sejam digitados também em um sistema em que o serviço público tem acesso, acho que era só isso. Então, eu queria aproveitar e completar, em complemento legal, essa informação do Gal, a gente não sabia, eu acho que isso é muito interessante, eu só queria reforçar uma coisa, que eu entendo a preocupação do município de atibaia, quando ela coloca essa coisa dos casos, porque assim, na minha opinião, eu acho que, por exemplo, que a maternidade tem que notificar tudo, ela pode até notificar, e ela pode descrever, que ela acha que é uma criança exposta a sífilis e tal, manda por a vigilância, agora a vigilância não pode pôr tudo no Sinan sem olhar a ficha, essa que é a questão, a vigilância tem que fazer uma triagem, e é importante até que a vigilância saiba da existência dessa criança exposta a sífilis, porque até para ver se realmente no segmento, essa criança não vai virar um caso de sífilis congênita, porque às vezes a mãe pode ter se reinfectado próxima do parto, agora, não, caso de criança exposta, não tem que estar no Sinan digitada, então, antes de tirar do Sinan, que é uma pergunta que ela fala, posso excluir esses casos que não se enquadram? É bom conversar com a vigilância do Estado, conversar com a Carla e Gregorute, para ver se esses casos realmente foram casos que não se enquadram para entrar no Sinan, se realmente são exclusivamente expostas, aí conversa com a vigilância e pode ser excluído, mas é legal conversar com a Carla e Gregorute do Estado para ver direitinho, porque na hora que fazer, tem que fazer em conjunto isso daí, e a Carla e Gregorute, ela analisa todos os casos descartados do Sinan, então é importante fazer essa análise crítica do que está sendo descartado também, se é erro de preenchimento, como a Flávia falou, ou se é realmente informação que não teve adequadamente, a gente tem que avaliar os casos, isso é importante. Bom, muitas questões aqui chegando sobre a busca pelo guia de certificação e o site do Ministério ainda fora do ar, acho que isso deve se resolver nos próximos dias, pessoal, a gente espera... Sim, mas, Clara, você mandou para todas as... A Clara mandou para todas as interlocutores e mandou para todos os GVS, que eu não me engano, o guia e o suplemento. Foi. Então, eu acho que é só... E mandou, acho que para os municípios também, né, Clara, tem que ver aí, e retomar, pegar e mandar de novo, mas isso já foi encaminhado. E aí alguém falou assim aqui, enviar um e-mail com todas as informações do passo a passo para se candidatar, não precisa, gente, primeiro que está no guia, tudo que eu falei está no guia, é ler o guia, tem que ler o guia. O primeiro passo para se candidatar é ler o guia. Ler o guia todinho, ler o suplemento todinho, né, é que nem quando a gente compra uma televisão, não vamos sair montando sem ler o manual de instrução, né, de montar, né, a gente tem maneira de pegar a televisão e já começar a montar sem ler o manual. Vamos ler o manual primeiro e depois monta, né, e aí também a minha apresentação vai ficar disponível, né, no site aí do CRT. A gente ainda tem algumas questões, a gente não sabe do horário de vocês ainda, se a gente continua ou se a gente, como é que vocês estão avaliando isso? Não, eu acho que pode continuar, para mim pode continuar um pouquinho mais. Então, pessoal, eu tenho agora um compromisso no Cratode para a discussão de um caso e vou pedir, é dizer, da satisfação que é ter estado essa manhã junto com vocês, Ângela continua por aqui, mas eu tenho um outro compromisso, agradeço demais essa manhã, uma manhã tão boa em que a gente pode continuar aí perseverando e juntos aí buscando a eliminação da transmissão vertical e da sífilis aqui no nosso estado. Muito bom. Ângela, vou clicar com você agora. São várias dúvidas, né, inclusive que foram discutidas nas webs anteriores, bem relacionadas à condução do caso, né? Então, tem uma aqui da vigilância, mas eu não sei da onde, de criança exposta a sífilis com teste não treponêmico, com titulação menor que a mãe, notifica no SINAM, a outra, gestante tratada adequadamente em gestação anterior, tem subida de uma titulação nesta gestação, notifica novamente na gestação atual? São duas questões... Ó, gente, é difícil. É, vou falar. Criança exposta com sífilis, com teste não treponêmico, com titulação menor que o da mãe, é aquela história. Se não preenche critério de caso e definição de sífilis congênita, não põe no SINAM. É simples assim. Precisa pegar, pode notificar na ficha. Quando a gente fala notificar, na ficha, pode. Pode e manda para a vigilância. Não tem problema nenhum. Até legal que a vigilância saiba quem que a criança exposta, tá, manda a ficha. Mas a vigilância não deve incluir no SINAM se o caso não preencher critério de definição de caso. Então, se ela não preenche critério, ela só tem o título. A mãe foi adequadamente tratada, começa por aí. Ela tem título menor que o da mãe. Ela fez líquor, fez raio-x, fez todos os exames, tudo negativo. Ela não preenche critério, gente. Então, ela é criança exposta. Ela não tem sífilis. Então, ela vai ficar sendo acompanhada. Agora, se subir a titulação dela em duas diluições no segmento, aí ela vai ter que entrar como criança, tem que ser tratada como sífilis congênita e tem que ser notificada como caso sífilis congênita. Então, pôr no papel, na ficha, pode encaminhar para a vigilância e pode escrever até na ficha. Criança exposta. A vigilância analisa o caso e não inclui no Sinan se não preenche critério. Agora, o que a vigilância não pode é pegar todas as fichas e pôr sem olhar. A vigilância tem que pensar. Não pode deixar o doutor Sinan definir os casos, pôr a critério dele. Não. As vigilâncias pensam, analisam e olham o que vai para o Sinan. Isso é importante. Outra coisa é o caso de gestante tratada e gestação anterior tem subida de uma titulação nesta gestação. Aí, meu filho, tem que avaliar o caso. É caso a caso. Em primeiro lugar, foi comprovado o tratamento adequado dela? Tem que estar, em primeiro lugar, documentado o tratamento da gestante. Se ela tratou adequadamente para a fase clínica, foi com penicilina, está comprovado que ela tratou, está documentado e teve queda de titulação do pós-tratamento. Como é que foi o pós-tratamento? Ela, eu tenho que afastar a reinfecção. Essa gestante trocou de parceiro? O parceiro é positivo? O parceiro é negativo? Tem que avaliar o parceiro dela. Entendeu? Porque, às vezes, ela aumentou em uma titulação. Não pode não ser nada, mas se ela aumentar em duas, é sífilis. Então, eu tenho que monitorar essa gestante. Ela tem, o exame positivo, tem que monitorar mensalmente, tá? Tem teste treponêmico também positivo para saber? Tem que olhar o caso. Aí, é caso a caso e vai ter que avaliar. Se tiver, não conseguir afastar a reinfecção dessa mulher, tá na dúvida, a gente sempre fala, na dúvida, trata a mulher, tá? Na dúvida, trata e aí notifica, se for o caso, tá? E notifica, né? Então, é possível notificar esses casos na dúvida, tanto é que você notifica com apenas um exame laboratorial, a mulher. É diferente da criança, porque a criança com, que é sífilis congênita, a notificação, ela só deve ser, a definição de caso, ela é mais específica. Pra quê? Pra gente notificar caso que, de fato, é caso, tá? Então, é um pouco diferente, só tomar esse cuidado mesmo. Olha, a Nívia Cristina tá perguntando se a criança exposta à sífilis faz acompanhamento ambulatorial com infecto. Aqui não tá especificado se é criança exposta à sífilis ou HIV. Olha, se for criança exposta à sífilis, nem com sífilis congênita, na minha opinião, o acompanhamento tem que ser na atenção primária à saúde, entendeu? Não há necessidade de fazer acompanhamento com infecto. A criança com sífilis congênita vai passar cada seis meses nos especialistas, lá, o vital, o torrino, né? Mas, assim, a criança com sífilis congênita que já foi tratada na maternidade pode fazer o acompanhamento na puricultura dela, na unidade básica. A criança exposta à sífilis deve fazer o acompanhamento na unidade básica, né? O que precisa é a unidade básica saber acompanhar a criança, saber examinar a criança, conhecer o protocolo de criança exposta, conhecer o protocolo de criança com sífilis congênita no segmento, né? Depois que nasce. Então, as unidades têm que saber acompanhar os casos que não requer nenhuma, vamos dizer assim, nada mirabolante, é uma coisa muito, é simples, só precisa saber examinar uma criança, olhar os sinais de sífilis, se aparecerem, acompanhar os exames, avaliar os exames, saber o que tem que ser feito, né? É só isso, não precisa de infecto, não. Então, tá certo, tá todo mundo perguntando aí onde que consegue o manual, né? O suplemento, você já colocou que você vai colocar sua aula junto, né? Vai disponibilizar na web, acho que eu vou falar uma coisa pra você, pede pras meninas, aproveitando, além da aula da Flávia e da minha, que vai estar lá na web, pede pra colocar junto, lá no site, junto com a web, o suplemento e o guia, coloca os dois junto lá também, tá? O suplemento e o guia junto com as nossas aulas, assim o pessoal vai tudo lá buscar no site do CRT, naquela aba que é, que tá lá na eventos, transmissão vertical, da sífilis, acho que tá na transmissão vertical da sífilis, isso daí, depois você dá a trilha aí e avisa, mas, gente, isso já foi até mandado pra todo mundo, mas a gente manda de novo, não tem problema não, tá? E poderia, Ângela, também conversar aí com o pessoal, conversar com o pessoal aí da nossa internet aí, do nosso site, se não pode colocar o guia e o suplemento direto no site também, pra poder ficar fácil de pegar também, sabe? Fora também da pasta da web. Se não tiver durante o site, poderia ter um link que vai pro site do ministério também, de repente. É, mas como o site do ministério não tá acessando, e olha, e assim, particularmente, às vezes, tá cheio de problema também, às vezes, ele fica meio fora do ar, às vezes, eu tenho dificuldade até de pegar aqui de casa, então, é bom deixar em PDF, também lá no site do próprio CRT também, que fica fácil pra pegar, eu acho que também é bom fazer isso, deixar lá em PDF. Vai organizar aí essa questão, né, e vai estar disponibilizado. Tá? Olha, pelo visto aqui, acabaram as questões diretamente do, relacionado a essa web. Deixa eu ver, municípios abaixo de 100 mil não se cadastram? A Maria Fernanda tá perguntando. Flávia, acho que é pra você, o cadastro desse, da qualidade da informação, porque se for pra essa explicação... Eu acho que é pra eliminação da explicação. Não, abaixo de 100 mil habitantes, não, abaixo de 100 mil habitantes para o ministério ainda não é possível. Gente, vou falar por que que não é possível. Não é possível que o Brasil tem mais de 5 mil municípios, então é impossível fazer essa avaliação. E outra coisa, municípios pequenos muitas vezes ficam muito tempo sem caso nenhum, então desaparece um caso de vez em quando, então fica muito difícil você certificar quem nunca teve caso, né, então tem que ter um... A gente foi criado um critério do Ministério desde 2017 pra poder fazer isso. Agora, o Estado de São Paulo vai premiar, e eu acho que seguindo as mesmas regras, podem seguir as mesmas regras, e pode premiar. Eu até vou fazer uma sugestão, a gente vai conversar internamente, mas poderia fazer a certificação da eliminação pra municípios menores de 100 mil habitantes, recebendo o prêmio Luísa Matida como um prêmio de eliminação da transmissão vertical do HIV da CIPRES, pra esses municípios, e fazer por selos, para selos prata ou de bronze e para os municípios que também estão no rumo, entendeu? Faz assim dois tipos de premiação também, podemos discutir isso internamente depois. E é isso, tá todo mundo agradecendo aí bastante, né, que foi muito bom, né, as apresentações, né, eu acho que tá bem claro pra gente também que é do Estado, cada vez, ó, eu vivo com essa, com o manualzinho aqui, pra tá vendo tudo que precisa, né, até, até o final, a gente vai memorizando tudo que precisa aí, né, pra certificação. É muito bom. a Ângela vai estar, a Ângela vai estar com essa missão, gente, a Ângela já tá fazendo todo o levantamento dos municípios, ela já levantou todos os municípios HIV pra CIPRES, os que tem, mais de 100 mil habitantes, ela já tá tudo aí, a vigilância vai começar a trabalhar aí com os municípios já, agora, pra esse ano, bem importante isso daí. Acho que depois vai ter uma webinar, só pra mostrar isso, né, porque eu acho que é detalhes, aí eu acho que é importante ter uma webinar específica pra mostrar isso daí, porque aí fica bem, bem detalhado, e aí... E quem quiser se adiantar, a gente já colocou como que tá a situação aí da transmissão vertical do HIV na web de agosto, então ele tá também disponível lá, né, os slides e tudo, pelo menos no nível regional, como é que tá a situação, mas a gente vai fazer mais a miúde aí pros maiores 100 mil aí, já a março, por aí, a gente já tá apresentando, tá? Vamos também mandar pra um relatório por escrito aí, pra todo mundo ficar sabendo como é que tá a situação e o que que a gente precisa melhorar, né, a melhorar os indicadores. Eu acho que a Rosani colocou que o município já passou de 100 mil habitantes, mas o censo não atualizou, a gente não dá, a gente, infelizmente, a gente trabalha com o dado do IBG, a gente trabalha com o dado oficial, né, enquanto não atualizar, a gente não tem como considerar, Rosani, desculpa, mas é importante que seja um dado oficial, a gente tem que trabalhar com as bases oficiais, aí precisa ver se quem sabe vocês logo o censo, o pessoal atualiza, né, e aí o município vai poder realmente se candidatar, ele pode até se candidatar pro estado, e aí já vai se preparando, né, para o ministério, quando aumentar já tá com tudo pronto pro ministério, aí já pede a certificação de eliminação dupla do HIV e da sífilis, né, eu acho que isso é, é demais, né, já pensou comemoração que vai ser? Eu acho que é importante também, né, Carmen, que assim, pontuar que a gente fazendo essa, trabalhando na prevenção e controle da sífilis, especialmente da sífilis, a gente tá melhorando todo o pré-natal, né, e daí todos os agravos de transmissão vertical, né, estariam também contemplados, né, com isso, o importante é assim, essa questão da gente qualificar cada vez mais o cuidado, a prevenção, aí, deixar nosso pré-natal, aí bonitinho, né, mesmo. É por isso que eu falo que o selo, ele é o fim, mas o que importa pra mim não é o fim, aqui nesse caso o que importa são os meios, os meios pra você atingir o fim, é isso que é importante, né, então pra mim fala assim, ah, por que que é importante a certificação? Pra mim é importante que você vai melhorar toda a sua estrutura, todo o seu processo de trabalho, a gente tem sífilis congenital hoje, por quê? Porque a gente tem erro no processo de trabalho, a gente trabalha, a gente tem falha no processo, então, assim, se a gente trabalhasse sem falhas, tudo certinho, não teríamos sífilis congênita, quer dizer, por que que é importante a premiação pra mim? Porque eu não quero ter criança nascida com sífilis congênita, porque eu não quero ver o Brasil com 1.500 natimortos e abortos por causa de um agravo que eu evito, 1.500 natimortos e abortos em um ano, em um ano, é um absurdo isso, criança que nem nasce por causa da sífilis congênita, então, pra mim, a certificação é importante por causa disso, não é por causa de um papel que tem um selo, que vai ter um selo de coisas, eu acho que pra minha gestão é legal, eu deixar esse legado como gestora no meu município, pra mim, é uma vitória, entendeu? Mas principalmente porque eu não vou ter esses casos, eu vou evitar essas perdas desses bebês, vou dar chance deles viverem, então, eu acho que isso que nós temos que pôr em mente, que nós como funcionários da saúde, lutadores pela saúde, a gente tem que fazer, esse é o nosso discurso, nós temos que melhorar a saúde da nossa população, né? A gente indo para o encerramento, eu queria, assim, Flávia, suas últimas palavras, eu depois vou falar, a Ângela também, fala Flávia primeiro, suas últimas palavras, seu recado final. Gente, eu só quero agradecer pelo convite, agora eu fiquei bem, bem empolgada, né? Eu espero que vários municípios do estado de São Paulo se candidatem mesmo para a eliminação tanto do HIV quanto da sífilis e que a gente possa ter um ótimo trabalho daqui pra frente e eu quero só agradecer a paciência aí de todos pela participação de várias pessoas e eu vi também que tem outros estados, né? Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Bahia, Minas Gerais, tem outros estados também participando, então é um prazer estar aqui com vocês e eu espero que os outros estados também se candidatam, os municípios, e a gente está aguardando aí pra gente conseguir eliminar esses agravos que são preveníveis no nosso país, né? Muito obrigada. Ângela, as suas últimas palavras antes de eu fazer um encerramento da nossa última webinar. Também, agradeço muito aí a participação, né? E vamos, vamos que vamos, né? 2022, vamos aí qualificar, não é qualificação dos bancos, é qualificação do cuidado, né? de todo o cuidado da população, da prevenção, né? E vamos lá, né? É, eu acho assim, a gente está muito, a gente está num processo muito empolgada, sabe? Assim, estão acontecendo coisas muito legais, que a Opas tem ficado assim, super gratificada, acho que o Brasil está numa fase muito legal, apesar da pandemia, apesar de tudo, a gente está trabalhando que nem doido em outros agravos, eu acho que isso é muito legal. Eu gostaria de, eu sou uma eterna empolgada, né? Vocês já sabem disso, eu estou sempre animada. Eu gostaria agora, no nosso encerramento, eu gostaria de agradecer a participação da nossa convidada, da Flavinha, muito obrigada por ela ter, a Flavinha está, ela está de licença, gente, mas ela aceitou o nosso convite para estar aqui, eu agradeço muito, a Flávia é uma batalhadora também da vigilância de longa data, está sempre aí em cima dos bancos do Sinan, ela que é a, ordena toda essa parte ensinando em sífilis aí no Ministério da Saúde, muito obrigada, Flávia, que tem um conhecimento muito grande sobre o tema também, né? Agradeço a Maria Clara por hoje ter, ela e a Ângela, as duas que ficaram aí na sala de situação que eu não pude estar presente, que seguraram as contas, que viram as perguntas, que comentaram, é muito legal, muito importante ter o apoio de vocês, estar junto com a gente, é muito bom podermos contar com todas vocês, e eu queria aproveitar para desejar um Feliz Natal, com muita saúde, paz, amor nos corações, né? E que 2022 seja um ano mais leve, com muitas alegrias e repleto de realizações, né? Então, um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo para todo mundo, né? Que está aqui presente na nossa webinar, eu já estou com saudades, né? Nessa última webinar, é que nem, é que nem quando eu terminei o meu curso de doutorado, o curso que eu fiz no doutorado com a Maria do Rosário e com a Gleice, né? No final, todo mundo ficou desesperado, mas no final, ninguém queria desligar, todo mundo queria continuar presente lá na aula, né? Então, eu estou aqui com tristeza de deixar essa última webinar, mas o ano que vem vão ter mais, e a gente está planejando para o próximo ano webinars falando sobre transmissão vertical do HIV. Agora, a gente precisa focar na transmissão vertical do HIV. Esse ano inteiro foi de sífilis, né? Foram 10 de sífilis que o ano que vem a gente vai focar em algumas webinars para o HIV. Nós precisamos, São Paulo, São Paulo, Brasil, né? Quem está do Brasil aí, nós precisamos acabar com gestante com carga viral detectável. Nós precisamos eliminar isso daí, tem que reduzir. Então, tem que entrar no painel de monitoramento de gestantes com carga viral detectável, enxergar quem são essas mulheres e acabar com isso. Nós precisamos, não podemos mais permitir que 36% das gestantes que fazem o diagnóstico no pré-natal chegam no parto com carga viral detectável e muitas delas com mais de mil cópias, gente, não podemos permitir isso. E nós temos uns 20 e poucos, 23% daquelas que já são experimentadas, que são sabidamente HIV positivas em uso de TAR, chegam no parto com carga viral detectável. Isto não é possível, nós não temos que permitir isso. então nós temos que atacar as gestantes com carga viral detectável agora. Esse é o recado para 2022, tá? Então, muito obrigada por tudo, um beijo no coração, fiquem bem e a gente se encontra o ano que vem, se Deus quiser. Tchau, gente. Obrigada. Ele tem um delay, né? Saiu já, já acabou? Saiu, Carmen. Acho que ela saiu, né? Fecho tudo? Fecho tudo? Não precisa, não, né? Vou deixar que feche. Tá.